dispensa a leitura da ata reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscreção. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão e debater as ações da Casa de Caridade de Murié, Hospital São Paulo, em diversas áreas da saúde e de procedimentos de alta complexidade realizadas na macro-região do Sudeste. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, secretário de Estado adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 515. Ofício do senhor Márcio Luiz, secretário municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, prestando informações. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira a matéria da pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão sobre os mesmos requerimentos que serão votados hoje. Requerimento do deputado Betão do PT. O deputado Betão requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedir de providências para viabilizar um carro fumacê para o município de Pirapetinga. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprovam e maneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Dr. Jan Freire. O deputado que este subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedir de providências para proceder o pagamento dos recursos em atraso devidos ao hospital Deraldo Guimarães, em Almenara. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Dr. Jan Freire. Solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda pedir de providências para proceder o pagamento dos recursos em atraso da política pública de saúde devido a todos os municípios de Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Também do deputado Jan Freire. Solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedir de providências para realizar estudos de viabilidade para implantação de serviços de hemodiales no município de Aemoré, Aemorés, para atender toda a região do Vale do Rio Doce. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Também do deputado doutor Jan Freire. Solicitando que seja encaminhado ao Ministério da Saúde e a todos os convidados da reunião as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde. Em votação, os deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Também do doutor Jean, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para realizar estudo de viabilidade para implantação do serviço de hemodiales no município de Almenara. Em votação, os deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Doutor Jan Freire. Solicitando que seja encaminhado ao Ministério da Saúde. Esse requerimento, na verdade, é de nossa autoria. Vou passar a presidência ao deputado doutor Wilson Batista. Em votação, o requerimento do deputado Carlos Pimenta, que trata de que seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências para realizar estudo de viabilidade para implantação de serviços de hemodiales nos municípios de Almenara, Aimores, Januária, Porteirinha, Três Pontas, Bocaiúva e Nanuque, no estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a palavra ao Carlos. Também do doutor Jan Freire, solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para realizar estudos de viabilidade para implantação de um ambulatório de nefrologia no Hospital Vale do Jequitinhonha com a finalidade de realizar o procedimento de diálise peritoneal. Qual é o hospital que eu... O hospital não é isso? Vale? Não, não. Confirma aí o nome do hospital, que só está falando que é no Vale do Jequitinhonha. Também do deputado Jan Freire, solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para realizar estudo de viabilidade para implantação de um ambulatório de nefrologia que possa executar o procedimento de diálise peritoneal nos municípios de Aemorese e Almenara. Em votação, os deputados que aprovam, Aemorese, como se conta, aprovado. Deu ser isso aí. Do deputado doutor Jan Freire e da deputada Celise Laviola, solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providências para proceder ao pagamento dos recursos em atraso devido ao Hospital São José e São Camilo, localizados no município de Aemorese e do Hospital Nossa Senhora do Carmo, localizado no município de Resplendor. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam, Aemorese, como se encontra. Aprovado. Esse aqui, esse hospital, o nome dele é esse mesmo, ele fica em Itaúbim. O hospital de Navarra e do Jequitinhonha em Itaúbim. Então, o requerimento do Jan Freire é solicitando que seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando providências para realizar estudo de viabilidade para implantação de ambulatório de nefrologia no Hospital Vale do Jequitinhonha, no município de Itaúbim, com a finalidade de realizar procedimentos de diálogo espiritonial. Em votação, os deputados que aprovam, Aemorese, como se conta, aprovado. Já. Para receber hoje, nós temos apenas um requerimento do deputado, do senhor deputado, doutor Wilson Batista. E o deputado que subscreve é que, em vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Moriaé, é pedido de providências para solicitar ao Departamento Municipal de saneamento urbano que coloque em funcionamento a estação de tratamento de esgotos para atender o município de Moriaé. está sendo recebido o requerimento e vai ser votado amanhã. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. que é a audiência pública. Muito bem, nós, à medida que os senhores convidados forem chegando, nós estaremos, então, convidando-os para fazer parte da mesa. Nós, a presidência convida a tomar assento à mesa, seguintes convidados. A senhora Aline Santos de Almeida Prado, que é gerente regional de saúde de UBAR. O senhor Wesley José de Souza, ele é o secretário de Junto Municipal de Saúde de Muriaé. A senhora Rita de Cássia Pereira de Castro, diretora administrativa do Hospital São Paulo. E o senhor Gustavo de Oliveira Ribeiro, que é diretor técnico também do Hospital São Paulo. Nós indagamos se existe algum representante do senhor secretário estadual de saúde presente. Está não? Então, nós vamos esperar a chegada do senhor Nicodemos. Muito bem, neste momento, então, nós passamos a palavra para o deputado Dr. Wilson Batista, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Mas, antes, eu queria cumprimentar o deputado Dr. Wilson Batista, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, um deputado atuante, um médico dos mais renomados, uma das pessoas mais respeitadas aqui em Minas Gerais, na área da saúde, principalmente pelo trabalho que ele exerce na cidade de Muriaé. Eu faço questão de fazer esse preâmbulo para mostrar a preocupação de Dr. Wilson. Não raro, às vezes, o Dr. Wilson, praticamente em todas as audiências, em todas as reuniões da Comissão de Saúde, ele tem relatado a dificuldade que vem enfrentando e a dificuldade que enfrentam hospitais filantrópicos, hospitais que se propõem e se dispõem a operar os pacientes do SUS. Aqui em Minas Gerais, parece até uma coisa absolutamente incompreensível e contraditória. Enquanto existem a grande maioria dos hospitais, a grande maioria de médicos que poderiam estar hoje atendendo o SUS para poder diminuir essa fila terrível que nós estamos vendo aí, o Dr. Wilson, ele se doa, ele se dispõe a fazer esse tratamento, esse atendimento na cidade de Muriaé e um atendimento de excelência. Eu sou lá do norte de Minas, da cidade de Montes Claros, e eu estou constantemente tomando conhecimento de pacientes que são encaminhados a Muriaé, aos cuidados do Dr. Wilson, lá da cidade de Jaíba, lá das últimas fronteiras norte de Minas Gerais e várias outras cidades. E esses pacientes, muitas vezes, percorrem mais de 700 e 800 quilômetros, muitos deles até sem entender o que está acontecendo, porque não é normal isso acontecer, o normal é as pessoas baterem nas portas, atrás de um atendimento, e muitas vezes não conseguem sequer conversar com o médico, sequer ter acesso a um tratamento digno pelo SUS, e lá em Muriaé a gente vê exatamente o contrário. As pessoas andando, percorrendo 800 quilômetros, e lá são bem atendidos, lá são muitas vezes operados cirurgias complicadas, que na maioria delas são cirurgias oncológicas, cirurgias difíceis de serem feitas, eu falo porque eu sou cirurgião geral, e a grande maioria que a gente vê é exatamente o contrário. As pessoas batendo as portas, aliás, aqui em Minas Gerais, muitas vezes a pessoa não tem direito sequer a fazer um diagnóstico de uma patologia, de um câncer de próstata ou um câncer de mama. O tempo decorrido entre uma mamografia, entre um ultrassom, para se fazer hoje uma biópsia, são três, quatro, às vezes cinco, seis meses que as pessoas esperam, ansiosas, e têm que esperar com ansiedade, porque todos nós sabemos que um mês para um paciente que tem um câncer já é significativo, a doença pode tornar-se quase que inoperável. Por isso, doutor Wilson, eu quero, diante dos seus convidados, diante do pessoal lá de Muriaé, que está aqui presente, dos diretores do Hospital São Paulo, eu queria dizer que nós temos, pelo senhor, uma grande admiração e um grande respeito. as emendas todas que o senhor dedica ao hospital, a sua história de vida, que lá em Muriaé, o senhor passou por momentos difíceis, depois de dedicar quase que toda uma vida em um hospital de Muriaé, o senhor foi covardemente perseguido, politicamente perseguido, mas nem por isso abaixou a cabeça, deu a volta por cima e continua com esse trabalho espetacular, maravilhoso, que o senhor tem feito lá na cidade de Muriaé. Então, eu não poderia iniciar essa audiência, esperando aí que os nossos convidados, eles possam chegar para que tomem conhecimento do que acontece lá naquele município, do que acontece em Minas Gerais, e eu quero, estou neste momento, render as minhas homenagens ao senhor, de passar a palavra para que o senhor possa fazer as considerações iniciais. Presidente, eu que agradeço aí todas as palavras que V. Exª fez para a gente aqui nessa abertura da audiência. E agradecer também aqui a todos os convidados, a Aline, ao diretor clínico, ao Dr. Gustavo, ao Wesley, representante da Secretaria Municipal de Saúde, à Rita, que é diretora administrativa do hospital há quase 20 anos. A história do Hospital São Paulo em Muriaé são de 92 anos. Então, é um hospital que tem uma história muito grande, uma história de acolhimento a tantas cidades daquela região, e, por gerações e gerações, esse hospital veio superando todas essas dificuldades, atendendo pacientes, quase que a grande maioria, pacientes do SUS. E é um hospital que, como todos vocês sabem, sobreviveu há tantos anos. E nós, aqui na Comissão de Saúde, que testemunhamos com muita frequência, hospitais que vêm aqui fazer audiência pública para discutir o fechamento do hospital. Quantos hospitais, esse ano, aqui nós não tivemos que fazer algumas intervenções, fazer audiências aqui, para poder impedir que o hospital fosse fechado. E assim é a realidade de muitos hospitais hoje que trabalham pelo SUS em Minas Gerais. E o que é impressionante, parece que quem fica à frente das decisões dos hospitais públicos em Minas Gerais, eles não convivem lá na porta dos hospitais, não sabem praticamente o que os hospitais estão fazendo. porque nós vimos aqui, nos últimos anos, doutor Gustavo, proposta de abrir 11 novos hospitais em Minas Gerais. Regionais. 11. Assim, no ano da eleição, curiosamente, a proposta sempre vem três, quatro, seis meses no ano eleitoral. porque aí convence uma região toda, realmente faz o projeto, gasta dinheiro, inicia as obras e depois param, não tem nenhum deles aberto. Mas gastou-se milhões, 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 só com os projetos de abertura desses outros hospitais. Enquanto que nenhum desses gestores atual e gestores do passado, nenhum deles é capaz de ir nesses hospitais, nenhum deles faz uma visita, procura saber como o hospital está funcionando, qual o atendimento que o hospital está prestando, o que precisa de melhorar, o que precisa, às vezes, de ser mais valorizado ou não. Você vê, nós fizemos aqui essa audiência pública e esperávamos que aqui tivesse pelo menos alguém representando a Secretaria Estadual de Saúde. Não vem quem assume uma Secretaria de Saúde hoje no Estado, e também eu acho que isso, também no passado era a mesma coisa, quem assume uma Secretaria de Estado na Saúde, ele acha que está entrando numa casa nova que é dele. Ele assume a Secretaria de Saúde como se fosse a sua própria casa, que ele vai defender ali o interesse que ele acha que é o melhor. Então, eles não têm hora nenhuma, nem o espírito de compartilhar com quem hoje está trabalhando nos hospitais, nem o espírito de compartilhar as dificuldades com os gestores municipais, com os administradores dos hospitais. Não tem. Eles entram ali e a Secretaria de Saúde é minha. Eu decido do jeito que eu quero, como eu quero, e valorizo aquilo que eu quero e o que eu penso. Nós temos aqui, olha, por que tantos requerimentos esses, pedindo providências para que as coisas possam ser pelo menos ouvidas, para que as pessoas possam pelo menos ser ouvidas. Mas é difícil, não consegue, realmente isso é a maior dificuldade. A Secretaria de Saúde é meramente política. Tudo que se resolve ali é na base da força política, do toma lá, dá cá. Na hora nenhuma, a Secretaria de Saúde é imparcial, ela está ali para poder lutar e enfrentar os desafios que os prestadores de serviços, os hospitais hoje, estão tendo em Minas Gerais. Falo isso porque tenho absoluta convicção, trabalho com o SUS há 20 anos, atendo o SUS diariamente. E o paciente procura, é o médico. Ele vai lá na porta do hospital, chega de ambulância, chega com o familiar, chega em situações gravíssimas e ele espera ali para ser atendido, é o médico. O médico tem que estar ali de prontidão, atender, atender não só o paciente, mas também como todo o desespero da família e, na maioria das vezes, o que todos esperam é o melhor resultado. E é isso que o médico tenta naquele momento, é trazer o melhor resultado, salvar aquele paciente, curar aquele paciente, tratar o paciente como ele deve ser tratado. e isso é quase que uma obrigação do médico. O médico faz isso, é por vocação, ele faz isso independente ou não se o hospital está preparado, está adequado, se está trabalhando em situações dignas ou não. Quantas vezes operamos pacientes graves, às vezes com um foco que não tem uma eliminação adequada? Quantas vezes operamos pacientes que, às vezes, tem uma emergência naquele ato, naquele procedimento cirúrgico, você precisa de um instrumental adequado, você não tem? Agora, tudo isso só passa, quem convive nesse sofrimento é quem está ali no dia a dia dentro do centro cirúrgico. e quem está ali de frente para o paciente entre a vida e a morte é o cirurgião, é o médico. O Gustavo é um grande cirurgião de coluna e ele sabe a responsabilidade que é você entrar com o paciente dentro de um centro cirúrgico e a possibilidade dele sair dali, às vezes, sem andar. Então, olha a responsabilidade que enfrenta o médico dentro do centro cirúrgico e vocês imaginam, quem passa por isso é o familiar, é o próprio doente e é o médico. O ano inteiro, o mês todo. Enquanto isso, quem realmente está que pode fazer alguma coisa para melhorar todo esse sofrimento nos ambientes hospitalares, estão de olhos fechados, estão de braços cruzados, estão dentro de secretarias, achando que tem todas as certezas do que é melhor ou não, mas o dia que se eles passassem pelas portas desses hospitais para ver o que nós estamos passando no dia a dia ali, eu tenho certeza que eles mudariam a sua convicção. Mas, infelizmente, não passa, Gustavo. Quem acorda de manhã às sete horas, tem que chegar às sete e meia, oito horas da manhã no hospital, atender um ambulatório cheio de doentes grandes, são os médicos. quem sai dali com a preocupação de enfrentar aquela doença, de enfrentar uma cirurgia de grande porte, é o médico e o paciente que entra no hospital dentro de um centro cirúrgico, às vezes tremendo, às vezes com a sua vida ameaçada e está ali a vida desse paciente nas mãos dos médicos. que eu não consigo entender. Por que é que temos que conviver assim anos e anos? Uma coisa que é tão óbvia de entender, não preciso nem ser médico para saber que eu sei entrar em um ambiente hospital, mas eu espero que ali tenha segurança, tenha médico com competência, tem tudo que é necessário para socorrer um paciente. Mas não tem. Enquanto que a gente vai aí em um clube, vai em qualquer outra ambiente fora de um hospital, onde tem só pessoas saudáveis, você encontra um ambiente extremamente estruturado, tudo novo, tudo preparado, tudo adequado. E, quando você entra dentro de um centro cirúrgico, quando você entra dentro de um hospital, você encontra instrumentos quebrados, aparelhos danificados, os médicos fazendo, enfrentando doenças graves, cirurgias graves e, às vezes, com instrumentos totalmente inadequados para aquilo. Então, eu acho que a esperança nossa, é que um dia quem trabalha no hospital consiga passar essa realidade para quem hoje é o gestor de saúde. Eu vou mostrar para vocês ali na apresentação da Rita. Ela vai ver casos que eu atendi ontem até mesmo. Você querer resolver um problema de um paciente e, às vezes, você não consegue por uma barreira simples, uma coisa mínima. É uma biópsia que você quer fazer para um paciente e o Sistema Único de Saúde cria maior dificuldade para a gente poder fazer uma biópsia. Enquanto que aí a doença agrava, depois o paciente vai fazer uma quimioterapia de 200 mil reais, 300 mil reais, e, às vezes, sem nenhum benefício para o paciente. O paciente vai sobreviver alguns dias às custas do seu próprio sofrimento. E, para esses tratamentos caríssimos, o paciente não enfrenta fila nenhuma. é isso que é a minha indignação. Como é que pode a gente não poder solucionar uma doença quando poderia resolver essa doença de uma forma muito mais simples e muito mais barata? Você não consegue. Então, eu acho que a luta nossa, o Carlos Pimentel, ela vai continuar. Porque eu tenho certeza que tem por essa estrada fora aí muitas pessoas ainda que vão poder entender esse sofrimento que as pessoas hoje convivem nos hospitais e poder ajudar. Eu acho que nós somos, apesar de novos, mas com muitos anos de trabalho na medicina, Gustavo, a gente sabe que a mudança, ela é em conta gota. A gente não espera que as coisas mudam na velocidade que a gente gostaria que fosse. Então, agora, passo aqui a palavra para o Carlos Pimentel e, no decorrer da apresentação, a gente faz outras intervenções. Obrigado, doutor Wilson. Nós registramos a presença do deputado André Quintão, que tem, muitas vezes, dado, acompanhado muito aí a Comissão de Saúde. Muito obrigado pela presença, André. Bom, nós vamos estabelecer, vamos primeiro ouvir os representantes do hospital, depois nós ouviremos a gerente regional e, por final, nós ouviremos também o Wesley, que é o secretário adjunto. Estou com a palavra o senhor Gustavo de Oliveira Ribeiro, que é diretor técnico da Casa do Hospital São Paulo. Boa tarde para todos, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, doutor Wilson, doutor Carlos. A satisfação de estar aqui, mas também é uma grande responsabilidade também, representando também o Hospital São Paulo também. O senhor diz que tem 20 anos que mexe com o SUS, eu tenho 19, eu achei que você fosse mais velho do que eu, mas acho que nós temos quase a mesma idade. Desde que comecei minha residência aqui em Belo Horizonte, eu fiz a residência no Hospital Universitário São José, que é praticamente SUS, hoje, praticamente, hoje virou só SUS. Fiz depois minha especialização em cirurgia na coluna, quatro anos na Santa Casa, que hoje também é 100% SUS, e hoje trabalho no Hospital São Paulo, que tem quase tudo de SUS. Então, a experiência de SUS que eu tenho é muito grande. Já em congressos que eu vou a Brasil e afora conversando com colegas, eles ficam impressionados o quanto eu sei de SUS em relação aos outros colegas. que praticamente têm uma vida só mexendo com um convênio em particular. E, desde que eu mudei para Muré, eu sou daqui de Belo Horizonte, então, há 12 anos mudei para lá, porque eu acreditei no... Eu vi uma grande oportunidade em Muré, porque eu sempre tive vontade de fazer um serviço realmente funcionar. Então, eu entrei como cirurgião de coluna lá, e começamos a trabalhar nessa área, trabalhando muito dentro da ortopedia. E nosso, assim, sempre nossa vontade dentro do hospital, principalmente agora falando especificamente da ortopedia, é montar um grande serviço de ortopedia lá. E hoje, a gente, praticamente 99,9% das coisas da ortopedia, em geral, são resolvidas na cidade de Muré. A coisa mais rara que tem é a gente pedir transferência para algum local. Porque eu levo esse pensamento que nós somos o final da linha. O paciente que nos procura é porque ele já rodou as outras regiões ali, os outros hospitais, e não conseguiram o atendimento adequado. Então, nós estamos ali para resolver. Esse é o pensamento que eu tive, que eu trouxe do Hospital Universitário, São José e da Santa Casa, que é a linha de final também aqui em Belo Horizonte. E é isso que nós queremos levar para o Hospital São Paulo. O que chegar lá, nós temos que resolver. E a gente batalha para que tenhamos condições para resolver. E agora, expandindo, isso é em todas as áreas do Hospital São Paulo. Na cardiologia, na clínica médica, na cirurgia geral, na oncologia, na oncologia cirúrgica, com o doutor Wilson. Então, o Hospital São Paulo está crescendo, queremos continuar crescendo. A cidade de Moré, hoje, está na vanguarda da medicina na região da Zonda Mata. Estamos ali dispostos para receber tudo que a gente for possível. e corremos atrás para que sempre façamos o melhor. Produzimos melhor para o paciente. Nem todo mundo, nem todo médico gosta de mexer com o SUS. Eu não concordo, mas não condeno. Cada um dorme no seu travesseiro. Eu gosto de pensar que estou fazendo o melhor para o paciente, mesmo que ele seja paciente do SUS. Isso dá uma satisfação grande. Tem gente que prefere outro tipo de satisfação. Eu tenho esse interesse. E esse é o interesse do Hospital São Paulo. Então, hoje, eu estou aqui representando o Hospital São Paulo. Mostrar que estamos aqui para ajudar toda a população que for, que precisar da gente, que nós estaremos lá para receber. Muito obrigado, doutor Gustavo. Eu sou... Na verdade, fiz um depoimento muito importante, porque essa disposição... Muriá é uma cidade diferente, então. Pelo que estou vendo aí, em Minas Gerais toda, a gente vê a dificuldade maior, o acesso muito difícil dos pacientes, o sistema de saúde. Então, o tal de um SUS fácil, que é fácil, coisíssimo a nenhuma, a coisa mais complicada que tem, que coloca o nome naquelas famosas listas ali, é pessoas ligando, é procurando o secretário de saúde, é procurando o deputado, doutor Wilson, todo mundo. E o doutor Wilson já tinha me falado sobre o Hospital São Paulo, eu não conheço, eu conheço Moriá, mas não conheço o Hospital São Paulo. E passo agora a ter uma admiração muito grande, porque é um hospital que está se abrindo para atender os pacientes. Isso é muito raro. Se vocês forem visitar, eu não estou falando só lá na região do norte de Minas, que é uma região mais difícil, mais complicada, mas, se for no sul de Minas, agora, há pouco tempo, agora mesmo, eu estava conversando com os vereadores lá de Três Pontas, uma cidade do sul de Minas, uma belíssima cidade, com mais de 70 mil habitantes, pertinho de Varginha, tem talvez um dos maiores polos dos cafeicultores de Minas Gerais, do Brasil, um café maravilhoso. E lá, Santa Casa, lá de Três Pontas, recebendo o ofício dos vereadores aqui, pedindo um ultrassom, porque o ultrassom que tem lá já não está atendendo mais as pessoas, não está dando conta. Então, veja a dificuldade que a gente está vivendo. E lá, a gente tem um belo hospital, todo equipado, quantos leitos? 240 leitos, com um corpo clínico do mais alto gabarito, que quer trabalhar. A secretaria, o doutor Nicodemos está aí, eu até o convido para poder fazer parte da mesa, nesse momento, nosso subsecretário, o doutor Nicodemos, representa, nesse ato, secretário de Saúde, do doutor Carlos Eduardo, e gostaria que o doutor Nicodemos tomasse assento. Então, o que nós temos que fazer é louvar uma atitude dessa, um hospital filantrópico, e que não se furta, não se nega a atender os pacientes do SUS, o que ele quer é apenas um tratamento igualitário com os outros hospitais. Porque tem hospital que é, não sei como, que eles conseguem isso, parece que é um milagre, faz o mesmo procedimento, e tem dois tipos de pagamento diferenciado, um para um hospital é um pagamento, para outro hospital é outro pagamento. Não sei como é que acontece isso, talvez, a gente possa ter alguma explicação. E o trabalho é um trabalho muito bacana que é feito lá. Então, parabéns, Gustavo, pelo seu trabalho. e eu passo a palavra à Rita de Cássia Pereira de Castro, que é diretora administrativa do Hospital São Paulo. Boa tarde, gente. é muito bom estarmos aqui para fazer uma apresentação do Hospital São Paulo. Eu falo que o Hospital São Paulo, há 92 anos, faz o que muito hospital não faz, só que ele não tem o marketing. Então, muitas pessoas não sabem o que, na realidade, acontece lá na ponta. Eu gostaria de agradecer muito ao doutor Wilson por ter pedido essa audiência pública. A presença do Wesley aqui, a Secretaria de Saúde, que é parceira da Instituição Hospital São Paulo. O doutor Carlos Pimenta, enquanto presidente da comissão. Estou vendo o doutor André Quintão ali, que conhece o Hospital São Paulo, já foi na nossa instituição, não é, doutor André? O Nicodemos aqui, representando a secretaria. A Aline, representando a GRS de UBAR. Porque não adianta falarmos de saúde se não tiver todos os atores envolvidos. Porque a saúde, ela não é feita com uma mão. Ela é feita com várias mãos, com o único objetivo, que é pensar naquele paciente que precisa do atendimento que a gente vai entregar para ele. É entrega desse atendimento. E, muitas das vezes, a gente não dorme por pensar de não ter conseguido dar aquilo que o paciente realmente precisava. Então, é uma agonia que a gente vive, ainda mais num hospital onde tem uma porta aberta. Nós vamos passar aqui, eu vou começar passando um filmezinho do hospital, porque muitos de vocês talvez não conheçam e não sabem que lá no interior tem um hospital filantrópico de 92 anos com acolhimento, um hospital que ele realmente faz, uma instituição filantrópica. Só antes de passar o filme, estou vendo ali 20 anos, 19 anos, eu estou na saúde há 36 anos, eu participei da criação do SUS, eu sou funcionária do Estado aposentada e estou no Hospital São Paulo há mais de 16 anos. Então, eu fico à vontade em falar aqui quando se fala de saúde, quando se fala do SUS. Então, eu fico à vontade em falar com vocês. A Casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo é um dos mais completos hospitais da região. O Hospital Geral de grande porte, filantrópico, sem fins lucrativos, é referência em atendimento de urgência e emergência em várias especialidades médicas. Atende em média 75% pelo SUS. Conta com um pronto-socorro 24 horas com equipe multidisciplinar em todos os setores de internação. Possui 230 leitos divididos em UTIs adulto, neonatal e pediátrica, maternidade, pediatria, enfermarias masculino e feminina e apartamentos com leitos adulto e pediátrico. Ainda possui diversos serviços de alta complexidade, como trauma ortopedia, neurocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, serviço de hemodiálise, cirurgia bariátrica, tomografia, ressonância magnética, câmara hiperbárica, centro de infusão, UTI neonatal, UTI pediátrica e UTI adulto. Seus setores estão preparados com o que há de mais avançado em equipamentos médico-hospitalares. O Hospital São Paulo vem assiduamente melhorando suas instalações, destacando-se na prestação de serviços de assistência à saúde para toda a população de Muriaé e região, inovando sempre para buscar a maior satisfação das relações com o paciente. Recentemente, foi inaugurado mais um andar de internações no hospital. O sexto andar conta com uma estrutura de leitos, sala de reunião, farmácia satélite e sala para estudos de casos. Percebe-se assim que este novo setor, focado na qualidade e humanização, está preparado para prestar o melhor atendimento possível a toda Muriaé e região. A Casa de Caridade de Muriaé do Hospital São Paulo trabalha para cumprir com sua missão que é promover a assistência hospitalar humanizada com segurança e qualidade. Esse daí é um pouquinho da nossa instituição. O Silvio e nós vamos passar alguns dados para vocês entenderem o que o doutor Gustavo falou ali, o que o doutor Wilson também passou. A instituição, foi falado ali a missão dela, que é prestar uma assistência hospitalar com trabalho humanizado, com qualidade e segurança, buscando atender os princípios do SUS. Nós temos uma visão que é sermos referência no serviço que a gente presta para toda a região, para o Estado. E nós trabalhamos com os nossos valores, credibilidade, a ética, gestão, a humanização, a legalidade, profissionalismo e trabalho em equipe. são alguns dados que nós temos do hospital do ano de 2018, que aí nós temos os dados hoje que a gente faz anual para uma prestação de contas. Os leitos ativos do hospital hoje, 234 leitos. Vocês podem observar ali um setor novo, onde eu estou vendo o pessoal da saúde aqui, que hoje os pacientes estão ficando pelo SUS no sexto andar, só com dois leitos, e nós estamos conseguindo melhorar a acomodação, a hotelaria dos pacientes. O número de internações do SUS no ano passado, 11.205 internações. cirurgias, 5.979. Partos, 1.905. Atendimentos externos, 106.762 atendimentos externos. Exames de laboratório, mais de 64 mil. 273 mil. Exames de raio-x, mais de 64 mil exames. Eletrocardiograma, mais de 9 mil exames. Hemoterapias, transfusões, mais de 9 mil transfusões. Mais de 21 mil sessões de hemodiálise. Mamografia, 2.966. Tomografia, 6.093. Colonoscopia, 2.160. Ressonâncias, 3.336. Esses são alguns dados estatísticos da Instituição Hospital São Paulo. Algumas ações do hospital, junto à comunidade, junto à Secretaria de Saúde. Por ser a única instituição que tem maternidade, o Hospital São Paulo faz um trabalho junto à Secretaria para a gente buscar melhorar o parto normal. Hoje, a gente já está fazendo aquele trabalho do parto humanizado. nós conseguimos colocar até uma banheira, uma jacuzza lá no quarto para a gente conseguir melhorar e ter um índice melhor de parto normal. Então, os enfermeiros, psicólogos do hospital vão nos postos de saúde, junto com a enfermeira, a estratégia de saúde da família, onde faz o pré-natal, para a gente evitar cesariana, evitar que a gestante chega no hospital sem a preparação toda, sem os exames corretos. Uma ação do serviço de hemodiálise, eu gostaria de frisar muito isso daí, porque, para mim, é um setor do hospital que a gente tem que dar uma importância. Essa aí é uma gestante, ela estava gestante, hoje ela já está puérpera, com lúpus, com diabetes, tudo o que vocês pensarem, essa paciente de hemodiálise tem. Isso ficou grave do Benjamin, o hospital preparou, fez todo o enxoval, o Benjamin nasceu quarta-feira passada, no dia que nós perdemos uma paciente da hemodiálise, a Márcia, mas nasceu o Benjamin. O Benjamin está na UTI, saudável, a mãe dele deve sair da UTI amanhã. Então, aí a gente vê histórias que acontecem lá dentro do trabalho de humanização dos funcionários e pacientes do hospital. aí as ações que o hospital faz também junto à comunidade para arrecadar recursos. Isso aí foi um leilão que foi realizado esse ano. Nós conseguimos mais de 160 mil e hoje já chegaram todos ar-condicionados para colocarmos em todas as enfermarias do SUS, do Hospital São Paulo. Porque quem conhece Muré sabe o calor que é Muré. Então, pensando na humanização, foi feito esse leilão, e arrecadou 160 mil reais num dia, o leilão para o hospital. Os treinamentos, a gente foca muito em treinamento, nós temos o NEP no Hospital São Paulo, onde nós temos trabalhos aí que são publicados, funcionários do hospital participam de vários congressos, isso para nós é motivo de orgulho. Hoje o Hospital São Paulo, ele tem acadêmicos desde medicina, fisioterapia, nutrição, psicologia. Nós temos residência em clínica médica, clínica cirúrgica, ortopedia e pediatria. Isso é uma grande conquista também do Hospital São Paulo. Além disso, nós temos lá dentro do hospital a única escola de técnicos de enfermagem, em parceria com o SECAP, que é o Centro de Educação e Profissionalização Técnico, onde todo técnico de enfermagem hoje de Muriá e região, para ter um técnico, é realizado lá dentro do hospital em parceria com o SECAP. Aí os treinamentos que a gente está sempre fazendo, aí tem uma foto ali do diretor clínico com o Einstein. Aí nós estamos falando aqui, nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde, onde hoje nós temos o Einstein trabalhando junto conosco, o hospital foi em 200 hospitais do país escolhido. Hoje eles estão fazendo conosco um trabalho no centro cirúrgico, no pronto-socorro e na UTI. A UTI hoje do Hospital São Paulo, ela tem um canal direto com o Einstein, onde todos os dias tem um round, gente, do médico do Einstein que acompanha tudo o que é feito dentro do hospital. Isso tudo é na busca da melhoria contínua, na segurança do paciente. Isso aí, outros treinamentos, não é? Pode passar. mais treinamentos. E aí, o que é interessante aqui é a posição que o hospital ocupa no Estado de Minas Gerais. Que hospital é esse? Onde é que ele está? O que ele faz? Para que ele veio? Ele é importante para o Estado? Como? Aí nós pegamos aqui a fonte de tabuim, que é a fonte que todo o Estado usa para pegar todas as informações, todas as estatísticas, tudo o que nós somos avaliados hoje, da contratualização para o hospital, tudo é através do tabuim, não é o ESC? Então, nós vamos passar um pouquinho ali para vocês do Hospital São Paulo. É o Hospital São Paulo hoje... Nossa, só que aí eu não enxergo, não é? Eu não enxergo. Ele está em 20º lugar hoje em número de internações do SUS no Estado. Então, olha a importância dele no Estado em relação a atendimento do Estado do SUS. hoje, na nossa macro-região sudeste, que são 99 municípios, se não me engano, ele é o que mais interna SUS. Pode passar, Silvio. Aí, quando chega na parte de cirurgias, aí também é muito importante. Nós estamos em 22º lugar no Estado. E isso hoje, eu acho que nem o Teresinha de Jesus está. Nós somos, então, na macro-sudeste, o que mais faz cirurgia no Estado. Se vocês pegarem aí, estão mais os hospitais. De Belo Horizonte, de Passos, de Vinópolis, são onde tem as macros maiores. É do sul, do norte, Montes Claros também está aí. Então, hoje, nós estamos aí em 22º número de internações do SUS para o Estado. Na clínica obstétrica, aí nós estamos em trigésimo... Não, em 27º. Aí, o hospital, a maternidade Terezinha de Jesus, na macro-sudeste, ele está à nossa frente. Ele está em 22º. Pode passar, Silvio. Aí, quando a gente pega a parte de internações clínicas, nós estamos, hoje, em 15º hospital no Estado de Minas, que mais interna internação clínica. Porque nós temos uma porta aberta, o ESCLA está aqui, a gente agora, a Secretaria de Saúde vai estar até abrindo a UPA. Hoje, é a única porta que chega. É lá no hospital, então, a gente funciona também como regulação. Às vezes, os pacientes ficam internados no pronto-socorro e virtual aguardando vaga. Então, pode olhar aí a nossa quantidade de internação em clínica médica. Pode passar, Silvio. A pediatria. Hoje, nós somos a única maternidade na nossa micro-região, na região de Muriaé. Hoje, nós estamos em 19º lugar, na pediatria, 27º lugar, e aí, nós temos a Santa Casa de Misericórdia na nossa macro, que está em primeiro lugar. Nós estamos em segundo lugar. Pode passar, Silvio. Aí, de janeiro a julho de 2019, nós fizemos 5.974 internações de média, 777 de alta. Só eu queria fazer uma adendo aí, porque essas 777 internações de alta complexidade, tiradas do tabuim, o doutor Nicodemos está ali, ele sabe. Quando é uma cirurgia de alta complexidade, mas que ela é múltipla, não é considerada como alta para estatística, é considerada como alta para pagamento. Eu estou aqui com o gerente comercial que ele não me deixa mentir. Então, essa quantidade de alta, ela é maior, porque, às vezes, você tem trauma, tem algumas cirurgias que tem dois, três códigos. Então, se paga como alta, mas a estatística não entra como alta, ela entra como média complexidade. Pode passar, Silvio. Nós temos alguns atendimentos da alta complexidade. Foi o que o doutor Gustavo, o doutor Wilson falou, o doutor Carlos Pimenta, falando dos vazios que nós temos. Hoje, o Hospital São Paulo é referência para várias micro-regiões, e nós já tivemos uma reunião com os municípios, com o gerente de saúde, regional de saúde de UBAR, de Além Paraíba e Leopoldina, para nós estarmos avaliando esses credenciamentos, tanto de neuro quanto de ortopedia. São credenciamentos que tem há muitos anos. Então, hoje, para nós fazermos toda a alta complexidade, o hospital, o valor que ele recebe, que é de R$ 70 mil para fazer toda a alta complexidade, nós não conseguimos fazer toda a demanda que tem com o valor que tem. Então, hoje, nós recebemos micro de Além Paraíba, Carangola, Leopoldina, Muriaé. Esse Rio de Janeiro e São Paulo são devidos aos acidentes, às estradas, a Muriaé é cortada por duas grandes BRs e o BAH. Então, nós atendemos essas regiões estão referenciadas para a Muriaé com atendimento de janeiro a julho. Pode passar, senhor. Aí, quando chega o outro vazio do Estado, porque nós passamos da ortopedia, que a gente sabe que hoje o vazio gargalo é a ortopedia, a neuro e a vascular. A neurocirurgia, além de Paraíba, Carangola, Leopoldina, Santos do Bom, São João Nepomuceno, Rio de Janeiro, Teoflotone. Outro dia, eu fui passar uma visita, quando cheguei lá, vi um paciente. Teoflotone? Como é que você chegou aqui? Ah, porque colocou no susfaço, na macro, não achou lá e achou uma vaga aqui e nós viemos aqui para a neurocirurgia. Eu falei, nossa, é uma felicidade para a gente e pensar, um paciente saiu lá do norte de Teoflotone para ser atendido na neurocirurgia, porque não conseguia e foi para o Hospital São Paulo. E, pelo que pode constar, não foi só um paciente, que nesse período de seis meses foram quatro pacientes de Teoflotone. O Ba e Viçosa. Aí vocês começam a ver como que já começa a ampliar a quantidade de micro-regiões atendidas pelo hospital. Isso é preocupante, porque a neuro é um gargalo. Tanto que hoje nós estamos na rede de urgência e emergência e o hospital está responsável pela metade da macro-sudeste por 800 mil habitantes para atender a neuro e a ortopedia, por não ter outro prestador para fazer isso. Só que o recurso não aumentou. Nós estamos atendendo à urgência e emergência e, às vezes, nós ficamos a dever alguma coisa com a alta complexidade nas cirurgias eletivas. Por isso, a nossa reunião com os municípios e com as gerências regionais de saúde. Pode passar, Silvio. Nós temos a cardiologia e a cardiovascular, que é a entravascular também. Olha só como a gente atende. A gente não tinha noção e tudo via susfarço, todos os pacientes regulados. Além, Paraíba, Carangola, Leopoldina, Murié, Caratinga, Conselheiro Lafayette, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Itaúna, Manhoaçu, Pará de Minas, São João del Rey, São João de Pomoceno, aí sempre a situação, aí está Rio de Janeiro, Santo Antônio do Amparo. Isso são pacientes que vão, às vezes, para o hospital de Além Paraíba, porque Além Paraíba é limite ali com o estado do Rio, chega no hospital de lá, pede transferência e, quando a gente vai ver, o paciente é do estado do Rio de Janeiro. O Naive Sosa. Olha a quantidade de micro-regiões que o hospital atende. Então, ele não atende só uma micro-região, ele atende a várias micro-regiões nas altas complexidades. E isso é motivo de orgulho para o Hospital São Paulo. Pode passar, Silvio. Como foi falado aqui, o Hospital São Paulo já tem cirurgião oncológico no quadro dele, tem o doutor Ricardo também, que é de cirurgião oncológico, não é, doutor Wilson? Tem o doutor Wilson, que ele foi para o Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo, hoje, tem 846 funcionários, um corpo clínico de 210 médicos e mais os outros médicos que a gente tem um corpo clínico aberto. Então, quando o doutor Wilson foi para trabalhar no Hospital São Paulo, ele chegou, ele conversou com o cirurgião e ele começou a trabalhar conosco. Isso aí é um ambulatório, no dia do ambulatório dele, de oncologia, que nós pegamos ontem, no final do dia, essas fotos. Pode passar, Silvio. Há alguns procedimentos realizados no Hospital São Paulo, se o doutor Wilson quiser até falar, doutor Wilson. Olha, isso aí é interessante. Quando você vai tratar um paciente, aí que a satisfação de ser médico não só é bom para o médico, mas também para o paciente. Você pegar uma paciente com câncer de mama inicial, uma doença pequena, que você consegue curar ela, vocês veem, só tem uma cicatriz periareolar ali, aquelas marquinhas para fazer a radioterapia. Então, você vê, a paciente está tratada cirurgicamente do câncer de mama praticamente sem nem cicatrizes. Isso que é o ideal, é isso que a gente busca um oncologista, um cirurgião oncológico, um astrologista, que quer encontrar todo dia no seu consultório. Um tumor em menos de 2, 3 centímetros, doença localizada, onde a cirurgia cura o paciente. Às vezes, nem quimioterapia precisa. Passa aí, Rita. Olha aí, vocês veem, essa paciente praticamente não vai ficar nem com sequela, nem de reconstrução mamária precisou, não precisou de fazer uma cirurgia grande. E é isso que a gente tem que mudar na realidade da oncologia no Brasil. É diagnóstico inicial. E a gente ainda convive com 30% apenas de mamografia sendo feita no Brasil. A cobertura de mamografia para os pacientes acima de 40 anos é apenas de 30%. Ou seja, 70% das mulheres hoje não fazem a mamografia ou porque não têm acesso ou porque, às vezes, por desinformação. Ao contrário, o que a gente não quer encontrar no nosso consultório. Uma paciente como essa com uma doença já comprometendo toda a mama, que a gente sabe que, se for investigar, essa paciente já tem doenças em outros locais, pulmão, fígado, ossos. Praticamente, essa paciente não tem nenhuma possibilidade mais de cura. E, se você ver a história, é triste. Ela passou por várias vezes em diversos locais de saúde, não foi identificada corretamente, não fez o exame certo, encaminhou para outro serviço, encaminhou para outro, foi em vários lugares. Enfim, ela não conseguiu ter o diagnóstico no momento certo. chega hoje com uma doença avançada, sem possibilidade de cura, certamente o Estado vai gastar aí mais de 100 mil reais com quimioterapias meramente paliativas, e é isso que ninguém quer. Gastar muito não tem resultado nenhum. Ao contrário daquela paciente, onde você cura paciente quase sem gasto e sem sequela. Então, é isso que a oncologia, hoje, tem que aprender a lição de casa. É fazer diagnóstico inicial, é descobrir doenças iniciais para poder propor tratamentos menos agressivos e curativos. Passa aí. Olha para você ver. Outra paciente, uma paciente como essa foi tratar uma doença avançada, perde a mama, não tem mais possibilidade nenhuma de reconstruir, e é isso que a gente não quer no nosso dia a dia, nem a paciente. Outras vezes, você vai reconstruir pacientes como essa, são cirurgias grandes, tem também condições de reconstruir, mas é uma situação um pouco mais agressiva para os pacientes. é o que a gente também não espera ter que fazer. Pode passar aí? Pode passar? Olha ali, é uma situação em que eu também fico preocupado. Eu sou oncologista 20 anos trabalhando e vejo algumas dificuldades que a gente encontra na portaria da oncologia no Brasil. Um paciente com câncer de pele, esperando há meses para ser tratado em um hospital oncológico. Um câncer de pele. Por que esse paciente não pode ser operado lá na cidade dele assim que foi feito o diagnóstico? Não vai ser operado, porque essa cirurgia, se for feita lá, é uma cirurgia que tem que ir para o centro cirúrgico, fazer anestesia geral, vai precisar de uma técnica de reconstrução plástica, e o SUS vai pagar ali uma situação que não vale nem uma consulta do médico. Aí o que os médicos fazem? Encaminham esses pacientes para os hospitais oncológicos, que viajam 300, 400 quilômetros para fazer um tumor de pele. Aí fica esperando meses, esse paciente mesmo já estava esperando há quase seis meses, já com consulta agendada no hospital oncológico, mas que tem uma fila imensa e, às vezes, esse paciente começa a doença a avançar. Operou lá conosco, reconstruiu paciente que normalmente não vai precisar nem de rádio, nem de químio. Então, a oncologia não é sempre cirurgia, rádio e quimioterapia. 50, 60% das vezes só a cirurgia já vai resolver o problema do paciente. Então, não pode querer andar tudo junto, cirurgia, rádio e quimioterapia. O que tem que andar juntos é o diagnóstico e a cirurgia, que normalmente são os tratamentos mais precoces que tem que ser feito. Fez o diagnóstico, opera. Depois vamos discutir se vai ser necessário ou não quimio e radioterapia. Agora, por que condicionar toda a cirurgia oncológica junto com quimio e rádio dentro dos poucos hospitais oncológicos no Brasil? É por isso que os pacientes ficam enfrentando filas, depois a doença avança, a cirurgia não é mais possível, o paciente vai fazer quimioterapia. Parece até que é proposital. Parece que eles gostam de gastar dinheiro? É. Com quimioterapia, com tratamentos que não têm resultado nenhum para o paciente. Eu não entendo se existe uma outra explicação. Por que não antecipar o diagnóstico e fazer as cirurgias e, às vezes, o paciente já está assim, curado? Pode passar? Olha o papel do Hospital São Paulo. Aquele paciente ali, lá da cidade de Pirapitinga. Um trauma de moto, teve um acidente no joelho, a perna começou a necrosar. Esse paciente estava na iminência de ter a perna aputada lá, ligou para a gente no Hospital São Paulo, no mesmo dia nós aceitamos o paciente, debridamos a perna, fizemos um enxerto de pele, olha lá para você ver, o início, o meio do tratamento cirúrgico e o tratamento final. O paciente sem sequela nenhuma, com a perna ali preservada, e é um paciente que se perdesse mais dois, três dias, teria a perna aputada. Esse paciente foi para o Hospital São Paulo, fez outro tratamento cirúrgico, fez a cama hiperbárica, cuidamos do paciente lá há dois meses. Agora, é isso, eu acho que nós temos que identificar os hospitais hoje que têm vocação de trabalhar pelo SUS e que realmente dão resultados. O SUS tem que cobrar isso, não só dos hospitais, cobrar os hospitais que realmente dão resultados, os hospitais que são parceiros e os hospitais que estão fazendo um serviço de qualidade. Pode passar? Ontem mesmo, em um ambulatório nosso de cirurgia oncológica, olha lá, três pacientes, esse é só na região da cabeça e pescoço, mas teve vários pacientes que a gente fez biópsia ontem de mama. Então, é um paciente que chega ali com a tumoração grande no pescoço, esse paciente já pode sair do consultório e passar em uma sala de ultrassom e já fazer a biópsia. No mesmo dia da consulta, você já faz a biópsia, com uma semana você tem o diagnóstico do paciente. Aí, o que acontece? Tem uma dificuldade imensa, porque o SUS realmente não faz uma cobertura para essas biópsias, esse paciente volta para casa, volta para o seu município e vai ali ficar convivendo com a doença, porque se lá nós não fizermos essa biópsia para ele, na cidade dele, que é muito menor, não vai fazer. Então, ele fica convivendo com a doença, a doença avança e, infelizmente, depois se torna uma doença incurável e vai ficar fazendo quimioterapia. Então, a proposta nossa aqui hoje para o Estado, que bom que o Nicodemos está aqui, é exatamente isso, é poder credenciar, autorizar funcionar esses serviços de biópsia oncológica, para que o paciente, assim que identificou uma massa tumoral, uma lesão tumoral, que ele possa fazer de imediato a biópsia, que é o mais importante para ele. O que o Brasil hoje tem demonstrado é que as pessoas perdem tempo, é até a conclusão do diagnóstico. São 200, 300 dias de espera quando esse paciente conclui o diagnóstico e, infelizmente, ele já não tem mais nenhuma possibilidade de cura. Então, o que nós temos que fazer hoje, que eu conto aqui com o Nicodemos, junto com o Estado, junto com o Regional de Saúde de UBAR, é para que a gente possa acelerar, facilitar que esses pacientes tenham acesso à biópsia. Então, é isso que a gente, entre outras demandas aqui do Nicodemos, e que nós contamos com vocês no Estado, com as outras, a gente conta com o Estado hoje para que seja parceiro, porque é isso aí, cada paciente desse que é diagnosticado, que é tratado só com a cirurgia, ele economiza, ele deixa de gastar lá 200, 300 mil reais com quimioterapia. E é isso que a gente tenta mostrar, que a gente busca, que a gente mostra em diversas instâncias do Estado, no Ministério da Saúde, nos congressos, que o paciente tratado com a doença inicial, ele fica curado e com custo muito menor. Enquanto cada paciente desse, e hoje já tem trabalho mostrando, isso aqui é interessante, quando o paciente fica mais de 90 dias convivendo com aquela doença ali, ele já começa a conviver, entrar na fase de doença incurável. A partir de 90 dias está demonstrado. Todo paciente com mais de 90 dias convivendo com uma massa tumoral, ele já começa, a cada semana, a entrar numa fase de incurabilidade. Isso que o doutor Wilson está falando, e essas estatísticas desse trabalho realizado no hospital, ele não aparece no Tabiwin, porque a gente não tem o credenciamento para essas cirurgias de alta complexidade, então elas não aparecem aqui. Elas aparecem na cirurgia de média complexidade. No ano de 2019, já foram realizados mais de 312 cirurgias de pacientes oncológicos, que saíram com resultados positivos da instituição. pode passar mais uma, Silvia. Aí, a gente trouxe aqui para mostrar o que o doutor Wilson está falando ali. Essas cirurgias, elas entram como cirurgia geral. Então, hoje, uma retossignodostomia abdominal, que é o que a gente pode cobrar, que é uma cirurgia geral, o hospital recebe, no total dessa cirurgia, R$ 1.453,79. Isso para todo procedimento do médico e do hospital. Eu tenho o profissional e tenho o hospital. E tem também as órteses e próteses que estão incluídas aí. Se ele fosse, conseguisse cobrar dentro do CBO, que é uma cirurgia oncológica, receberia por essa cirurgia, por esse mesmo procedimento que foi realizado. R$ 5.434,00. Uma diferença de R$ 3.980,00. Aí, nós pegamos várias cirurgias aí e colocamos o valor hoje, vamos supor, uma cirurgia aí, uma linfedectomia. Hoje, o Hospital São Paulo recebe para fazer esse procedimento, aquilo que o doutor Wilson falou lá da cidade do interior. O valor do profissional é R$ 312,00. O valor do hospital, R$ 274,00. Ele recebe por essa cirurgia R$ 587,48. Rita, deixa eu só explicar ali. Por exemplo, uma cirurgia por um tumor de intestino feita no hospital oncológico, o valor que recebe é de R$ 5.500,00. A mesma cirurgia por um tumor de intestino feita em um hospital geral, ele recebe R$ 1.500,00. Ou seja, não paga nem o grampeador que é usado para reconstruir o intestino, porque só o grampeador custa R$ 1.100,00. Agora, se o cirurgião que faz a diferença em um procedimento cirúrgico desse é o cirurgião. Se ele é um cirurgião oncológico, independente se você está no hospital oncológico ou no hospital geral, se ele tem a especialidade, a formação oncológica, a cirurgia é a mesma, gente. A cirurgia não muda porque o paciente está em um hospital A ou B, não. O que muda é o profissional que está fazendo o procedimento. Se ele tem a habilitação, tem o treinamento, tem a formação para fazer tal intervenção, por que não permitir ele receber o mesmo tanto que recebe lá? Não quer dizer que esse paciente operando no hospital geral você vai pagar menos que você está dando lucro para o SUS, não. Porque o que é que é esse paciente? Esse paciente simplesmente não vai ser operado. Ele vai ficar mais alguns dias e vai ser operado na urgência, na emergência no hospital oncológico com a doença avançada. E o hospital realiza os tipos de cirurgias oncológicas desde sempre. Porque, às vezes, o paciente chega lá, você tem que abrir para saber o que é e você vai diagnosticar e é o câncer e você tem que fazer a cirurgia do paciente. Oi, doutor. Eu vou pedir só um minuto da sua atenção e colaboração. Eu tenho um projeto meu que está sendo votado agora no plenário. Eu vou ter que só suspender a reunião por cinco a dez minutos. Vou lá, vou participar da votação, porque também eles não votam o meu projeto se eu não estiver em plenário. Então, eu só vou suspender a reunião por cinco a dez minutos só para me participar da votação e já retorno. Enquanto isso, vai tomando um café? Realizado em hospitais diferentes. Eu acredito que o Estado, quando fez a contratualização, ele já percebeu que nós fazíamos esse tipo de procedimento. porque, em outubro do ano de 2018, na contratualização, nós recebemos o incentivo da portaria 2947 de 2012, que era para ajudar no incremento dessas portarias. E, quando nós fomos ver, era para ajudar no incremento da portaria de oncologia. Aí nós recebemos esses valores. O doutor Wilson nem estava ainda no hospital. outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quando chegou, em março, tirou. Aí nós até viemos no Estado, aí nós viemos até junto com o doutor Wilson, nós fomos lá no Nicodemos, com o secretário de Estado de Saúde. Aí nós fomos conversar até com as técnicas, porque elas falaram que só esse recurso, mesmo que a gente fazia o procedimento, mas era só para hospital oncológico. Então, existe um incremento aí, que eu não sei, esse recurso deve ter ido para o hospital oncológico. E o hospital chegou a receber ele uns meses. Porque a diferença é muito grande. Então, como o doutor Wilson falou, ele não paga o procedimento e, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, não paga a órfita e prótese que é usada nos procedimentos. Então, o Hospital São Paulo é um hospital que atende SUS. Nós fazemos uma diferença em alta complexidade, naquelas altas complexidades que a maioria dos hospitais não querem, a vascular, a neuro, a ortopedia. Temos um hospital geral com porta aberta na média complexidade. E algumas solicitações que nós vemos já conversando com a regional de saúde. Passamos isso já em comissão na parte da urgência e emergência. Nós já levamos isso. A Aline está ali como gestora, sabe que nós já levamos isso. Já reunimos. A gente precisava desse... O CEDO, que é o Centro de Especialidade Diagnóstico Oncológico, na parte de biópsias, na parte... É um recurso para que a gente possa consultar o paciente, fazer o diagnóstico do paciente e operar esse paciente. hoje a gente tem estrutura física para isso e estrutura humana também para fazer esse tipo de procedimento. Esse CEDO tinha endoscopia digestiva, endoscopia das vias aéreas. São vários exames que serão realizados nesse Centro de Especialidades. Pode passar. Outras considerações finais que nós colocamos aqui. A gente sabe que já aconteceu isso. Não depende só do Estado. Isso tem que fazer um levantamento em micro, macro, na CIR, na CIRA e trazendo a CIB-SUS. Aconteceu isso já, eu acho que é na micro de Divinópolis, se não me engano. Aumento do teto para essas altas complexidades. Não é o hospital que está pedindo isso, isso não é para uma instituição, isso é para a região toda, que é todo mundo que faz esse procedimento, com certeza são credenciamentos que vêm ao longo do ano e que nunca houve um aumento desses valores nesses credenciamentos. O teto do procedimento da alta complexidade para ortopedia e neusocirurgia. O recebimento da cirurgia oncológica pelo valor do CBO, que é pelo serviço prestado realmente pelo serviço, que hoje a gente coloca uma cirurgia de média complexidade. Você não coloca o diagnóstico realmente que você fez ali. Então, o que hoje a gente tem? A gente tem um arquivo lá no hospital com todos esses prontuários para mostrar o que, na realidade, foi realizado com esses prontuários e o recurso para a criação desse CEDO. Acho que aí acabou. E nós gostaríamos muito de agradecer. eu falo que a gente queria que esse salão aqui estivesse lotado, porque nós estamos tratando de saúde, nós estamos tratando do SUS. E as pessoas, às vezes, não têm a noção da importância que é o trabalho que a gente realiza lá na ponta. Mas eu estou muito feliz de estar o Estado aqui, está, doutor Nicodemos? Porque eu acho isso muito importante. Vocês conheceram um pouquinho do trabalho da gente? Eu sei que vocês já conhecem com os dados estatísticos. e a gente convida até vocês para conhecer a instituição, porque, igual agora, a gente estava com esse pessoal do Aysen, que está lá conosco, sexta-feira passada, e a gente começa a fazer perguntas. O que vocês estão achando da instituição? O doutor Gustavo também estava. Eles falaram assim, estou surpreendido, positivamente, não só na parte de estrutura, que às vezes a gente não tem muita coisa, mas pela parte dos processos, de como vocês conduzem as coisas. Então, isso a gente fica feliz e nos orgulha muito a trabalhar em uma instituição filantrópica que atende mais de 80% do SUS. Lógico, nós passamos por muitas dificuldades financeiras, mas a gente está vindo aqui para mostrar que a gente trabalha e que quer trabalhar pelo SUS. Então, vamos levar isso para a gente ter oportunidade de fazer mais. Bom? Obrigada. Parabéns, Rita. Muito obrigado aí pela belíssima apresentação. e olha o que eu estava pensando aqui. Quando a gente opera um paciente com um tumor, com uma doença oncológica, no hospital geral, com toda essa estrutura, na autorização de internação hospitalar, quando está lá o diagnóstico e o procedimento, quase que a gente é obrigado a fraudar a autorização de internação hospitalar. Porque se eu opere um paciente com câncer de intestino, eu não posso lá colocar o diagnóstico câncer de intestino e a cirurgia realizada para o câncer de intestino. Ah, você não pode colocar o diagnóstico de câncer aí. É impressionante. Como é que isso pode? Você tem que fraudar uma autorização de internação hospitalar para poder você operar o paciente. Você pode operar o paciente, mas você não pode colocar o verdadeiro diagnóstico na solicitação para receber o verdadeiro procedimento que está sendo realizado. Agora, ao inverso, quando você talvez não operaria um procedimento de alta complexidade, mas um de média, quando você coloca um código que não é o 100% aquele, você está fraudando. Aí o hospital é punido, o médico é punido. Olha, você colocou o diagnóstico que não era o real. Mas agora, para pagar para menos, eles obrigam a gente a colocar um diagnóstico que não é o real. Você não pode colocar o diagnóstico de câncer. Você operou um câncer, mas você não pode colocar o diagnóstico de câncer. Então, é o SUS que nós vivemos aí. Eu acho que isso aí, claro que existem pensamentos do passado, que às vezes era realidade diferente, não tinha, às vezes, cirurgiões oncológicas o suficiente para atender esses pacientes. Às vezes, os pacientes estavam sendo operados por um cirurgião geral, porque o cirurgião oncológico só tinha no hospital oncológico. Isso é a realidade de 20 anos atrás. Hoje, tem uma sociedade brasileira de cirurgia oncológica que tem cirurgiões pelo Brasil afora. Em Minas Gerais, nós temos 250 mastologistas e apenas 30 deles trabalham em hospitais oncológicos. Os outros 220 são mastologistas, estão trabalhando em hospital, mas não podem operar o câncer de mama, que é a especialidade que ele preparou a vida toda. Preparou ali para tratar do câncer de mama e quase 80% desses mastologistas hoje não podem operar o câncer de mama pelo SUS. Tá bom. Com a palavra agora, para a Aline, que é diretora da Regional de Saúde de UBA. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa aqui. Em nome do doutor Wilson, deputado estadual. Durante toda essa apresentação, a gente sabe da importância do Hospital São Paulo para toda a região. Nossa jurisdição lá é composta por 31 municípios. A macro-sudeste, os 94, muitos deles são referenciados para lá. Na última CIDA, 29, o Wesley não estava presente, não é o Wesley? Mas passou o centro de biópsia, foi, inclusive, Santa Isabel, o Hospital São Paulo, foi aprovado pelos gestores na última CIR. E a gente sabe, doutor Wilson, dessa importância da cirurgia, porque todo o desenho da ONCO, que já foi estruturado, a gente, durante os monitoramentos, a gente vê as dificuldades, às vezes, a própria CONACOM, bater as metas cirúrgicas, alguns exames de SEDT, sobra de recursos financeiros, a gente vê o extrapolamento muito na própria codificação de quimio e rádio, e a gente vem vivenciando isso, realmente, na região de saúde, quanto o Estado, junto aos municípios, a gente vem mostrando os dados, mas sabemos que teremos que construir juntos, e é um projeto muito grandioso mesmo, que a gente sabe que salva vidas, o recurso seria recurso novo, junto ao Ministério da Saúde, então, estou aqui, eu, diante aqui do nosso grande superintendente aqui de regulação, doutor Nicodemos, depois vai poder falar melhor todos os trâmites aí. Está bom? Agradeço aí e parabéns aí pelo projeto, grande projeto. Obrigado, Aline. Com a palavra, o senhor Wesley, representante da Secretaria Municipal de Saúde de Muriá. Boa tarde a todos. Doutor Wilson, cumprimentando, sim, eu cumprimento aos demais que estão aqui presentes. Ser gestor de um município não é nada fácil, que a parte municipal, o paciente está ali praticamente todos os dias na nossa porta, está ali o dia inteiro nos procurando, trazendo para nós os seus maiores anseios. E Muriá, ele tem uma característica, Muriá, ele é sede de micro, na micro região, ele integra a gerência regional de saúde de UBAR, sede de micro para os 10 municípios que estão no entorno, com o Muriá integrando os 11 municípios dessa micro. com quatro grandes prestadores, dois prestadores ali em nível mais especialista, um de ecologia e o outro de cardiologia, e o Hospital São Paulo, que é aí uma referência na parte de trauma-ortopedia, neurologia, como a Rita muito bem explicou. Temos também um outro hospital lá credenciado com o SUS, mas é a questão só de leitos, que é a Casa de Saúde. E a gente vê os desafios, os desafios estão aí. Todos os dias um desafio novo. A gente fala que um gestor procura matar um leão por dia, nem 20, quase que 50, 100, depende do dia, depende daquilo que aparece naquele dia. A gente não acorda pensando assim, hoje eu vou fazer isso, porque o gestor municipal é difícil até ele conseguir programar o seu dia, que a cada dia é um desafio diferente. E os desafios do SUS estão aí. A gente vê que o SUS ainda é muito novo, mas tem aí um futuro muito promissor. Um país como o Brasil, de uma extensão territorial tão grande, a gente vê aí um sistema e se tornar um sistema único de saúde, isso aí é muito importante, a gente trazer essa unicidade para o nosso país, de um sistema que tem tudo para dar certo. basta ter o investimento certo, basta os gestores terem também a sua capacidade, a sua autonomia preservada, e o principal de tudo é um gestor ter consciência dos serviços que ele está prestando, está prestando da melhor forma possível. Hoje nós vemos muitos gestores não atuando com responsabilidade de acordo com os serviços prestados, e isso acaba onerando o serviço de saúde pública. Então, com isso, acho que, acho que não tem certeza, na verdade, que um gestor tem que ter isso, principalmente é a capacidade de gerir. E estar buscando a cada dia serviços que incorporem não só para a sua população municipal, mas também a gente tem que passar a pensar em redes também, até a PPI, que nós temos aí nas programações pactuadas e integradas, atuando junto, e trabalhar, é o chamado trabalhar com pouco, o verdadeiro gestor é aquele que faz muito com o pouco, é o verdadeiro, sinônimo do princípio da eficiência, é aquele que consegue fazer o muito com o pouco. Então, eu agradeço a oportunidade de ter uma audiência pública para debatermos sobre esses assuntos, e isso demonstra a nossa responsabilidade. Eu acho que a gente, quando vai credenciar um serviço, quando a gente vai realizar qualquer atitude que vai gerar impacto em uma população, a gente tem que fazer isso, tem que fazer bastante estudo, como a Rita bem disse, a gente tem que fazer não a uma mão só, a duas, nem a três, a várias mãos, e isso é muito importante, trazer isso ao público, trazer isso para ser discutido, porque muitas pessoas, digamos assim, no Brasil afora, pensam que é só credenciar, só modificar, só implantar, mas eu acho que a gente tem que implantar com responsabilidade, com sabedoria, e trazendo isso para a realidade local e regional. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar fazendo parte aqui, ainda sou muito novo no SUS, eu só estou há 12 anos, sou servidor efetivo do município de Muriaé, estou aqui falando até representando o doutor Paulo César, que é o secretário municipal de saúde, que não pôde estar presente, o prefeito grego, que não pôde estar presente também, o doutor Paulo, a Rita sabe, quando todo mundo sabe, foi gestor do então referido Hospital São Paulo, que é o tema daqui de hoje dessa nossa audiência pública, foi diretor técnico e clínico durante cinco anos, e a gente entende a grande importância dos serviços que são realizados ali hoje. de Muriaéé, é um município que tem 100% de cobertura da atenção primária, temos lá também o serviço, o Centro Estadual de Atenção Especializada, o CEAI, Antigo Viva a Vida e Perdia, qual, não é, doutor Wilson, atua lá como mastologista, lá com a gente, vê bem de perto essa realidade, essa questão do diagnóstico em si, não só da oncologia, a gente vê a questão também do diagnóstico como um todo. Hoje o diagnóstico, ele tem que ser, cada dia mais, ser muito bem elaborado, ser muito bem prescrito, o médico, ele tem que colocar a clínica mais em evidência, a gente vê muitos médicos, muitos profissionais, não vou dizer só médicos, muitos profissionais da área da saúde que acham que é só receitar o exame, está deixando um pouco a clínica de lado, isso é muito importante, a gente trabalhar isso, a colocar a atenção primária como a principal porta de entrada do nosso Sistema Único de Saúde. Então, assim, é isso que eu quero deixar, essa mensagem que eu quero deixar aqui para todos os presentes e a todos que estão nos assistindo também, é que o SUS, ele tem tudo para dar certo, nas mãos daquelas pessoas que têm conhecimento certo para que ele dê certo, é das pessoas que têm a vontade de fazer, aqueles que acordam pensando, não é aquela pessoa que acorda pensando, ai, mais um dia trabalhando naquela secretaria. Não, é aquela pessoa que vai pensar, nossa, graças a Deus, mais um dia que eu vou estar trazendo conforto para o anseio da pessoa que precisa. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês. Parabéns, Joesca. Agora vamos passar aqui a palavra ao senhor Nicodemos, que é o mais esperado, é a pessoa que realmente pode ajudar a gente a avançar. nesses desejos do Hospital São Paulo. Avançar como? O hospital, o que ele pretende? Ele pretende ser mais resolutivo. O que o hospital quer ser é exatamente resolver aquilo que o paciente foi buscar ali. É a responsabilidade nossa, do médico, é atender o paciente e resolver o que ele está buscando, que é o tratamento da doença e o diagnóstico da queixa dele. E o que o hospital está hoje preparado é para isso. E o que o hospital quer é poder fazer isso, é receber o paciente ali, examinar o paciente, identificar a alteração, poder fazer o diagnóstico e já poder, de imediato, iniciar o tratamento. O que nós não podemos ter é o hospital que não seja resolutivo, que ele tem que empurrar para a cidade, para outro município, para a Secretaria de Saúde, porque é isso que os pacientes hoje vivem. Eu empurro, empurro, sai de uma unidade, entra na outra, sai de outra na outra e sempre leva para casa uma negativa. E aí acaba lá no final judicializando. E aí o custo é muito mais caro. E o que o hospital está propondo é exatamente poder ser resolutivo, poder crescer, poder ampliar, poder trazer cada vez mais um atendimento de qualidade. O Nicodemus, você vai conhecer isso, você vai ver que o hospital tem 92 anos, mas ele vai crescer agora em dois, quatro, cinco anos, vai crescer o que não cresceu em 50 anos. Conto com a ajuda de vocês. Boa tarde aos presentes, boa tarde à mesa. Com muito interesse, a gente participa dessa reunião. Nós já tivemos uma agenda hoje na Fundação João Pinheiro, com a agenda interna da Secretaria, de formação de servidores. E passamos na Secretaria para cumprir as nossas obrigações habituais, às pressas, para estar aqui com um atraso, me perdoem por isso, mas a gente não pôde deixar de comparecer. O pleito encaminhado aqui e já repassado tecnicamente na Secretaria de Estado da Saúde, ele tem sido amplamente discutido, mas eu gostaria de pontuar, de início, a seguinte questão. O Sistema Único de Saúde é cheio de regras. Então, não pensem os senhores que o Secretário Municipal de Saúde reina sozinho. Não pensem os senhores que o Secretário de Estado da Saúde reina sozinho. Então, nós temos competências específicas do município, do Estado e da União. Primeira questão. As transações entre os entes federados, seja o Estado ou seja o município, ela é balizada pelas regras da lei, especialmente da 8666, que obriga a formatação de um contrato. Esse contrato, que, aliás, no nosso meio, é uma coisa relativamente recente, porque, na história do SUS, talvez 95% da existência, do tempo de existência do SUS, as relações, as transações eram feitas sem referência contratual. Há o arrepio da lei 8666, que, salvo engano, é de 1992 ou 1993. Não é isso? 1993. Então, até hoje, nós estávamos descumprindo, e estamos descumprindo ainda, uma obrigação imposta pela lei, que é a presença do gestor de contratos e do fiscal de contratos. Ponto. O que significa isso? Que qualquer negócio dentro do SUS tem que ter um contrato. Então, com o Hospital São Paulo, com a Fundação Varela, com qualquer outro prestador de Muriaé, existe uma relação, uma contratualização do Estado de Minas Gerais com esse prestador, com a interveniência da gestão municipal, quando é gestor pleno, ou então diretamente, mas com a participação do município nesse ato. Então, nós estamos falando de Muriaé, um município de gestão estadual. Por óbvio, nós temos que reconhecer que o Estado de Minas Gerais não tem pernas para fazer o acompanhamento devido dessa prestação. O que significa isso? Significa que, quando nós temos um prestador importante, como é o CACONDE lá, que é a Fundação Cristiano Varela, em janeiro, de dezembro para janeiro, eles extrapolaram quase que um milhão e meio. Belo Horizonte inteira, com sete prestadores, extrapolou nem 600 mil reais. E aí a gente vê que existe alguma incongruência nesse tipo. Então, é importante que os senhores percebam que o perfil do gasto em oncologia, ele, de cara, regra geral para o Estado de Minas Gerais, ele implica no gasto de recursos financeiros para pagar 15% de cirurgia, 30% de radioterapia e 45% em quimioterapia. Repetindo, de todo o dinheiro gasto em oncologia no território de Minas Gerais, com todos os seus prestadores de todas as regiões, eu estou arredondando os percentuais. Se gasta muito pouco com cirurgia, não chega a 15%. Se gasta algo em torno de 30% com radioterapia e o maior percentual é gasto com quimioterapia. Na essência, já existe uma distorção absurda que deveríamos combater. E aí eu me amparo num discurso feito, e não vou repetir as palavras do doutor Iusso Batista, especialista, ele é especialista em oncologia, eu sou cirurgião plástico, e a oncologia, para mim, é uma área de atuação, é uma subdivisão da minha especialidade, onde eu atuo naquele território de face, orelha, nariz, reconstrução dessas coisas aí, e nos tumores de pele em geral. Então, eu conheço alguma coisa do ramo, e sei as agruas que os colegas de cirurgiões plásticos, quando praticam um ato mais invasivo, mais cuidadoso, e que envolva retalhos, por exemplo, não são remunerados, porque não estão dentro de um hospital que é um UNACOM ou CACOM. Não estão. Então, essa regra não é específica para o Hospital São Paulo. Vários prestadores, e geralmente todos estão abaixo do metade do território de Minas Gerais, acontece isso. Por quê? Porque, para você alçar a condição de CACOM, por exemplo, você tem que ter um serviço de residência médica, você tem que ter um centro treinador de médicos. E a gente sabe que todo o ambiente que tem estudante de medicina ou residência médica, os gastos são muito maiores. Então, um hospital que tenha esse perfil, ele já está fazendo um serviço duplo, de assistência e de formação técnica. Então, tem embarcado em uma unidade dessa um complexo tecnológico absurdo, e caro. E caro. Então, para estabelecer, para formar, para financiar um serviço desse, tem uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 140, de fevereiro de 2014, que, aliás, estaria pautada para a Comissão Intergestores Tripartite lá, mas foi retirada de pauta em novembro. E hoje, porque eu tenho uma notícia aqui do pessoal do Conas, falando que a portaria, ela vai ter apenas, a nova portaria, a nova 140, ela vai ter pequenas alterações de redação e vai introduzir parâmetros específicos para consultas e exames. Simplesmente isso, não esperemos grandes viradas na questão da formatação original imposta pela 140. A 140 é que diz para nós que um CACOM ou um NACOM será constituído com base populacional na relação de 1 para 500 mil. Ou seja, uma região ampliada de saúde que tenha 500 mil habitantes, ela pode ter um CACOM ou um NACOM. A região que nós estamos tratando especificamente, que Muriaé é uma micro região, essa região, a região ampliada de saúde, ela já tem cinco prestadores. Então, não tem base legal, não tem base dentro das regras do Sistema Único de Saúde a criação de mais um serviço de oncologia. Ponto. Então, por aí a gente vê que o São Paulo, que o Hospital São Paulo não pode virar um outro NACOM, um outro CACOM. Bom, quando o deputado, fazendo a prática que faz, como vários outros colegas médicos pelo Estado de Minas Gerais, fora de um centro de alta complexidade em oncologia, ele faz e recebe o que a gente chama de tabela seca do SUS. Quando ele faz num centro de especialidade, por conta da complexidade tecnológica que tem em torno daquele leito, esse valor é dobrado. Esse valor é dobrado. Esse valor é dobrado. Então, nós precisamos de ter um acrescimento da população ou então a extinção de algum serviço. Quando o deputado fala da possibilidade de, com base no CBO, é o quê? É Cadastro Brasileiro de Ocupações, ou coisa parecida. Cadastro Brasileiro de Ocupações que distingue o médico cirurgião geral, o médico oncologista, o médico cirurgião plástico, o odontólogo, o cirurgião bucomaxilo, o ortopedista, o clínico geral, cada um tem um CBO distinto. Então, a estrutura de faturamento do Sistema Único de Saúde, toda essa produção, ela é formatada num arquivo de computador, que, pelo dia 25, 26, 27 de cada mês, ele é enviado para Brasília, Brasília roda o Banco Nacional junto com os Estados e vê o teto que foi alcançado, o teto da produção. Nós temos um limite de gasto. E esse limite de gasto, e dentro desse limite ele vai fazer os pagamentos. Ele vai fazer os pagamentos. No caso de Muriaé, todo o dinheiro que tem que pagar aos prestadores de Muriaé, ele vem para o Fundo Estadual de Saúde. Ele é contabilizado no Fundo Estadual, mas vai para o cofre desses prestadores. E aí, o que a gente observa mais, que a gente precisa de prestar atenção, é que essa produção, então, ela é levantada e, quando aparece um CBO num hospital oncológico, essa tabela é aquela tabela que a Rita descreveu com clareza ali. Ela é distinta. Distinta para um hospital, porque o mesmo médico fazendo dentro do CACOM, ele recebe um valor dobrado. Se ele faz fora, ele recebe um valor único da tabela. E essa distorção, infelizmente ou felizmente para as pretensões daqueles que bravamente se arvoram a fazer esses procedimentos complexos fora de um CACOM, ele induz a uma outra necessidade que nem sempre o hospital consegue cumprir. Que esse paciente, ele tem que fazer exames especializados na peça cirúrgica, ele tem que receber certo número de campos, de campos de radioterapia orientados principalmente para o que operou. Quem viu dentro da cavidade a lesão e viu as metástases e viu isso aí tudo, esse é que é o profissional mais indicado para orientar essa radioterapia. Agora, essa radioterapia ela vai para outro serviço que não o São Paulo. Então, já começa aí a grande dificuldade, porque se por um lado a gente com uma certa dose de heroísmo, um profissional realizou um procedimento cirúrgico que pode significar uma melhora da condição de vida do paciente ou até erradicar de vez esse tumor. Agora, quando isso é feito tardiamente, quando isso é feito tardiamente, a gente tem um gasto absurdo com radioterapia e um gasto grande com quimioterapia. Ô Nicodemus, me permite só um pouquinho, deixa eu só interromper aqui, mas por dois segundos só. O Hospital São Paulo ali, esse credenciamento, ele não está querendo se tornar um hospital oncológico, não. Ele está propondo fazer as cirurgias oncológicas, que existe lá na portaria, o Hospital Geral com cirurgia oncológica. Agora, o discurso de que, se o paciente não operar em um hospital oncológico, ele pode ter um pior prognóstico, pode incorrer em um custo maior... Eu não afirmei isso, não. Eu não afirmei isso, não. Mas não tem possibilidade nenhuma. Eu trabalhei no hospital do Cancho e Murel, na Fundação Cristiano Varela, durante quase 18 anos. E com todos os cirurgiões oncológicos. Nenhum cirurgião oncológico, até hoje, em nenhum momento desceu lá na sala de radioterapia para dizer que vai fazer esse e esse campo. É tratamento completamente distinto. O oncologista, o radiologista, o radioterapeuta que está lá, que vai fazer a radioterapia, ele precisa unicamente dos exames, da tomografia, mostrando onde estão as lesões, e do relatório da cirurgia, e da peça cirúrgica, da anatomia patológica. Só isso que ele precisa. Ele não precisa jamais do cirurgião ir lá e dar alguma indicação para ele do campo de radioterapia. Se a minha fala, deputado, se a minha fala induziu esse entendimento, eu lamento muito, o senhor afirmou agora, o relatório do cirurgião é uma das peças que compõem a análise que o radioterapeuta vai fazer. Exato. Mas, então, esse relatório pode vir de qualquer hospital geral. O cirurgião oncológico que operou lá, ele passa a informação desse relatório para o radioterapeuta depois. Mas eu quero chegar a uma outra questão. Eu quero chegar a uma outra questão, por favor, o senhor me permita, pelo seguinte, porque não constitui problema o paciente ser operado em um hospital geral. Mas esse hospital geral, como a portaria sugere, a 140, a promoção, um hospital geral, fazer cirurgia oncológica, eles têm que estar vinculados a um cacom. vinculados a um cacom. Então, para que isso aconteça naquela região, nós temos que ter duas situações. A primeira, a primeira é o cacom não está dando conta de fazer as cirurgias. E a gente sabe que o gasto maior é com quimioterapia e com radioterapia. Então, o gasto é muito pequeno com cirurgia. O cacom não está deixando de fazer, não está sobrando cirurgia lá para ser feita. Pelo contrário, o cacom poderia fazer mais cirurgias. Aí a gente cai em um outro dilema que tem a ver com o diagnóstico. Então, tem Minas Gerais, é um dos poucos estados, nós estamos sendo copiados por outros estados, quando a gente publicou bem recentemente, mas é uma publicação quase que inédita no Brasil, eu não posso falar que é inédita porque eu não avaliei todos, mas é a questão da... uma deliberação sobre alta suspeição. A gente costuma brincar que um paciente chega com um tumor como aqueles que o doutor Batista mostrou ali, que o porteiro do hospital sabe que aquilo é câncer. Mas a hora que chega lá dentro, não estou falando desse hospital, chega lá dentro do hospital, o médico vai dizer, tem a biópsia? Não, não tem. Então, volta para a sua terra. Volta para Santo Antônio do Rei Abaixo, Santo Antônio do sei lá o quê, vai lá e o secretário de saúde vai ficar perdido como é que vai encaminhar aquilo. Então, os nossos pacientes estão sendo prejudicados pela falta de diagnóstico. Agora, a questão do diagnóstico é a seguinte, a agulha de punção custa R$ 90,00 e o SUS paga R$ 140,00. Então, a agulhada que o médico dá, a limpeza, a anestesia, aquilo tudo, tem que ser custeado com outro valor. Só que, alguém pode imaginar, o SUS está fazendo alguma coisa errada. Não, é um pacote completo, é uma forma de organização que envolve as pequenas coisas, as médias coisas, as grandes coisas. Já apartamos, de certa maneira, a questão dos exames de auxílio diagnóstico e terapêutico. Já tirou isso, porque quando vê ali na descrição que a Rita de Cássia fez, coloca lá, paga R$ 5.000,00. Serviço de auxílio diagnóstico, tratamento, tem a questão do hospital, depois tem esse serviço, depois são os honorários da equipe profissional, que geralmente é menos de um terço do que se recebe, porque gasta com exame, com materiais, etc. Então, o que acontece? A portaria prevê. Então, nós temos, primeiro, queria que ficasse bem claro, a qualidade do gasto em oncologia no Estado de Minas Gerais é péssima. Gasta muito pouco com cirurgia, que cura. Cirurgia resolve. Agora, quando o sujeito demora a entrar num serviço de oncologia, num hospital oncológico, ele já está numa situação de perder um membro, ele está numa situação de ter um arrancamento quase que total dos intestinos, e ele vai ter uma vida de dependência de hospital. Vai ficar um sujeito acamado. Então, nós precisamos cuidar do diagnóstico precocemente, seja na mama, seja no intestino, seja em qualquer outro tipo de tumor. Nesse sentido, nós estamos 100% de acordo com o discurso do deputado. Quando a gente começa a pecar nisso, pergunto aos senhores, então, por que o hospital não faz? Porque ele tem que pegar a biópsia e ganhar pouco para poder ganhar bem no auxílio diagnóstico, nos exames, para ele ganhar bem na remuneração do tratamento, do tratamento cirúrgico em si. Então, esse ganho a mais que a oncologia paga, que a oncologia banca, é justamente para suprir isso. Então, nós temos um desconhecimento, porque a gente também não tem perna para ficar vigiando. Quantos que foram negados com um tumorzão desse tamanho no pescoço e teve que voltar três meses depois para arrancar o pescoço inteiro, já cometer outros órgãos, etc. Então, é um sofrimento grande que a população sofre. E aí, para tentar encaminhar o meu raciocínio, para não desgastar o entendimento dos senhores, a gente tem essa normativa que nos impede de criar um outro CACOM, o deputado afirmou que não quer um outro CACOM. Então, o que precisa ser feito é o quê? A única e exclusiva saída, já que a gente não vê possibilidade de alteração na base legal que apoia a criação ou não de serviço, é fazer aquilo que se chama de um serviço, um hospital geral com cirurgia oncológica. isso vai acontecer se e somente se, se e somente se, o CACOM não estiver dando conta da produção ou de rádio ou de procedimentos. E a gente não observa isso. Por quê? Porque o CACOM não faz a cirurgia. Pode ser que lá faça além dos 15%, mas não faz o tanto que a gente gostaria que fizesse. Então, fica complicado até a possibilidade de criar um hospital geral com cirurgia oncológica para compor esse quadro, porque os dados, as informações não sustentam essa possibilidade. E mesmo que o hospital... E aí dependeria o quê? De um acordo do hospital São Paulo com Varela, que, de novo, que já foi objeto de análise agora no dia 7 de novembro, e a evolução dos fatos, a produção de um e de outro, não permite esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós já temos cinco prestadores no lugar que devia ter três. Por favor, deputado. Ô Nicodemus, eu concordo 100%. Eu acho que o nosso discurso está, pelo menos, fácil de chegar em uma convergência. Já reconhecemos aqui, o senhor também reconheceu, que a importância do diagnóstico, a importância de ampliar o tratamento cirúrgico, concorda em 100%. Eu acho que a grande gargalo do tratamento do câncer hoje é a cirurgia. Por incrível que pareça, o Tribunal de Contas da União já fez até estudos como esse, que não existe um paciente em fila de quimioterapia nem de radioterapia. Existem inúmeros pacientes na fila de cirurgia. E existe também, eu já trabalhei em inúmeros hospitais de oncologia, existe a preferência para tratar o paciente com doença metastática, estágio 3 e 4, porque vai tratar com quimio e radioterapia. Significa paciente no fim da vida. No fim da vida. E olha, eu sou cirurgião oncológica, milito na oncologia há muitos anos. Pode ser até em uma situação assim que o pessoal não acredita, fala isso é inacreditável, será que isso acontece? Acontece com muita frequência. Você vê um paciente, por exemplo, com câncer de isôfago, onde o melhor tratamento para ele inicialmente, se a doença não for avançada, é a cirurgia. É que vai permitir o paciente voltar a alimentar pela boca, sem uso de sonda, sem nada. Essa cirurgia, geralmente, mesmo no hospital oncológico, ela dá prejuízo para o hospital. Os cirurgiões que estão ali ganhando pelo valor do procedimento, eles raramente querem fazer essa cirurgia. Aí já chegou a ponto de eu chegar para o administrador e falar, essa cirurgia oncológica de um isôfago tem que ser um pouquinho mais, tem que ter uma remuneração além do que essa que o SUS paga. porque não dá para fazer essa cirurgia. Dele virar e falar assim, olha, se está dando prejuízo para você fazer essa cirurgia, para o hospital também está dando bancar essa cirurgia. Então, manda esse paciente para a rádio para a quimioterapia. Então, o valor que está incluído na decisão de tratamento do paciente, muitas vezes, pesa muito mais do que a vida do paciente, do que a qualidade de vida do paciente. se tratar esse paciente com rádio e quimioterapia é bom para todo mundo, caminha o paciente para a rádio e quimioterapia. Agora, se enfrentar uma cirurgia desse paciente, fazer uma isôfago e gastrectomia é uma cirurgia grande, como acabamos de fazer aqui semana passada em uma funcionária lá do Hospital São Paulo, uma paciente de 120 quilos, fazer uma isôfago e gastrectomia para realmente dar a melhor qualidade de vida que a paciente merece. Fazemos até que não vai ter valor nenhum o SUS realmente para ele e essa cirurgia deveria ser proscrita, mandar todos os pacientes para fazer rádio e quimioterapia. Mas é esse que é a grande dificuldade. E eu tive recentemente no Ministério da Saúde e eles falaram, claro, essa obrigatoriedade do paciente que é operado no Hospital Geral com cirurgia oncológica, ele está referenciado, tipo assim, atrelado a um cacom para fazer rádio e quimioterapia, já deixou de ser obrigatoriedade. Hoje não é mais obrigatoriedade. a Inês Gadeira do Ministério da Saúde falou, se você é um hospital que tem cirurgia oncológica, tem toda a estrutura, se você está habilitado para o Hospital Geral com cirurgia oncológica, depois você vai encaminhar o paciente, o paciente vai ser encaminhado, não é obrigatório, olha, esse paciente que eu operei aqui, eu tenho que agora, de imediato, arrumar um hospital oncológico para ele não, é o da rede, é o que está ali do nosso lado. O paciente sai do Hospital São Paulo e vai lá no Hospital do Câncer. O que nós não podemos, aí é o mérito do governo novo, é o mérito hoje do governo atual, é a meritocracia, é a livre concorrência. Eu acho que nós não podemos impedir profissionais que passaram a vida toda, como eu, 20 anos operando câncer, pelo SUS, 20 anos atendendo pacientes da região toda, do Estado de Minas Gerais como um todo, nem pacientes de Juiz Fora, Belo Horizonte, Jaiba, como o presidente aqui disse, a vida toda, 20 anos. E por que de um dia para o outro você pode anular a vida profissional de uma pessoa como essa, que a vida toda dedicando, trazendo bons resultados pelo SUS? Por um mero desejo de um político local que de uma hora para a outra politicamente eu não quero mais você aqui na minha região e você agora não pode nem ser médico nem nada mais? É isso que eu acho que às vezes as coisas têm que ser mais encaradas dentro da realidade. Porque durante 18 anos eu passei operando no Hospital do Câncer, enfrentei as maiores dificuldades daquele hospital quando ainda não tinha profissional nenhum que ajudei treinado do enfermeiro ao médico da UTI, passei por todas essas cirurgias no hospital oncológico, operei, inclusive, o deputado Lai Alvarella e depois de 18 anos politicamente ele acha que ele tem que ter outros políticos ao lado dele e quer me eliminar até como médico, porque não me eliminou como deputado. Então, hoje, ainda essas são as dificuldades que os médicos passam. Depois de ele fazer uma formação, de ter uma especialidade, ele ainda vai ser refém dos políticos que comandam o Estado e comandam o país. Hoje, por que não tem médico no interior querendo trabalhar? Porque sabe que lá ele vai ficar refém da política local. De quatro em quatro anos muda o político, ele tem que mudar da cidade com toda a sua família. Eu, depois de quase 20 anos trabalhando no hospital e ajudando o SUS. Tenho que mudar com a minha família toda para um desejo de um político que se julga o maior de todos os cenários? Então, é isso. eu acho que o SUS tem que ser parceiro hoje de quem é parceiro dele. Nós temos que entender cada realidade individualmente. Existem vocações para atender o SUS, para dar bons resultados, que é preocupado realmente com o trabalho e com os resultados dos pacientes. Existem outras situações que têm inúmeros interesses. Então, eu acho que tem que ter um momento que tem que ter dois pesos e uma balança. É interessante, é interessante, porque nós temos que estar na saúde ao lado dos pacientes, ao lado de economizar mais, ao lado de dar melhores resultados e ao lado de enfrentar as dificuldades que os pacientes estão enfrentando. Agora, se a saúde começar a ser mecanismo de pessoas defender interesses próprios, defender interesses políticos, defender outros interesses, interesses, aí, sim, nós vamos conviver com esses resultados ruins que nós temos até hoje. Porque, com todo o respeito que eu tenho com o hospital do câncer, mas até para entrar lá na porta de entrada não é o SUS, não. É os gabinetes dos políticos. Para você ter um atendimento lá, você tem que ir no gabinete de outros políticos. Você não vai lá na fila normal do SUS, não. Então, isso, infelizmente, é Brasil afora. Hoje, os pacientes ficam à mercê de pedir favores, de ter que ter entrada no SUS, que eu já acho que são poucas as portas. Hoje, as portas do SUS é através do fórum, quando você judicializa. Você, muitas vezes, tem que judicializar. Outras vezes, você tem que ir em gabinete de políticos para ter acesso ao atendimento do SUS. Então, o SUS, ele tem, sim, dado resultados, pode melhorar os resultados, mas o SUS tem que ter pernas para poder acompanhar o dia a dia de cada instituição. Tem que ter pernas para acompanhar quem realmente tem vocação para trabalhar, para atender o SUS e para ser um defensor do SUS. doutor Iusso Batista, eu só posso cumprimentá-lo pela honestidade intelectual nesse debate. O SUS introduziu aqui nessa mesa questões que dizem respeito à sua relação pessoal enquanto profissional de saúde no território. E o SUS expôs isso aqui agora e esse é o pano de fundo que envolve toda essa discussão. nas questões pessoais e políticas a gente não entra. Nós estamos aqui, eu estou aqui como técnico, faço questão de portar o meu crachá de servidor da Secretaria de Estado da Saúde. Estou subsecretário de saúde em regulação até amanhã, até o mês que vem, até depois de amanhã, não sei, não sei, mas eu estou lá e pretendo continuar e pretendo estar nessa luta. Essa questão da cisão de um profissional que, por acaso, está aqui do meu lado, que tem, que personifica a figura de um representante político do território e que é um profissional de saúde nesse mesmo território. Ponto. Por óbvio que tem questões que vão para além do que o regramento do SUS nos impõe. Mas a saída política que existiria no âmbito da região ampliada de saúde, que já tem cinco prestadores, é o quê? Seria a manutenção de um hospital geral que faz cirurgia oncológica. Ele tem que estar conectado a um CACOM ou a um UNACOM, está certo? E se, e exclusivamente se, essa unidade especializada não tiver produção suficiente em radioterapia ou procedimentos? Então, se apresentar um excedente, a gente vê que tem excedente na produção geral, mas o perfil daquele milhão e meio lá de janeiro é 15% de cirurgia, 30 e tanto de radioterapia e 40 e tanto de quimioterapia. Aliás, por falar nisso, nós falamos da ponta, problema na ponta, problema no diagnóstico. Tem um outro problema no desfecho, tem um outro problema na saída, porque a cardiologia no território de Muriel também seria objeto de uma outra discussão, senhor deputado, porque a gente fez uma cisão ali dentro e a gente está prejudicando os usuários, porque a resposta não está sendo adequada, mas não é o objeto desse ambiente, desse momento aqui. O tema não é esse. Na oncologia, na oncologia, nós temos o problema na entrada, que é o problema do diagnóstico, e nós temos um problema sério também na saída, porque o que interessa para o prestador, que é uma empresa, uma instituição filantrópica, um hospital, um prestador, uma clínica, que entra no ramo da saúde para trabalhar, para ser remunerado. Não entra, filantrópico pode entrar para empatar no gasto, mas um particular, ele entra para ter lucro. Infelizmente, a saúde é objeto de interesse no ambiente econômico. E aí, a quimioterapia é um ótimo negócio. A quimioterapia é um ótimo negócio. A radioterapia pode não ser tão bom quanto, mas é um ótimo negócio também. A cirurgia é um péssimo negócio. Então, quando a gente vê um profissional de saúde que tem assento nessa casa, que representa o povo mineiro e pleiteia a possibilidade de fazer um trabalho, ninguém, a rigor, poderia impedir e, a rigor, ninguém poderia também imaginar outras intenções que não aquela de prestar assistência à população. Eu disse para os senhores na minha primeira fala que nenhum gestor municipal, nenhum gestor estadual e nem mesmo ministro da saúde reina, governa por si, pela própria vontade. É relativizada essa autoridade de cada um desses, dessas autoridades, no município, no Estado e na União. Então, nós estamos, eu não sei se eu entendi bem, mas o senhor afirmou que a lei não obriga isso. Eu diria que o regramento imposto pela portaria 140 ainda está vigente e obriga a vinculação de um hospital, o senhor citou Inês Gadelha, respeitável, sinitarista, técnica e tal, que esse reglamento está posto no artigo 8º da portaria 140. O hospital geral para fazer cirurgia oncológica se e somente se o CASCON não tiver produção adequada em rádio ou em procedimentos. Então, esse excedente, esse excedente de produção poderia ser encaminhado para um outro prestador habilitado, qualificado, com CBO, e isso passaria pela negociação entre os gestores do SUS no território e se observaria o vínculo efetivo do serviço de radioterapia de um complexo hospitalar Unacom-Ocacom ou com um hospital de câncer que faça cirurgia. Esse complexo hospitalar deveria fazer, então, um novo plano técnico de responsabilidade, um grande acordo desse hospital geral com Uncacom. Isso é a expressão do que se observa no artigo 8º da Portaria 140, que, segundo informações de ontem, está sendo analisado na Câmara Técnica do Conais hoje e, provavelmente, em janeiro, deve entrar em operação com alterações de redação e alguns parâmetros novos para consultas e exames. Não faria menção a nenhuma cirurgia. Então, portanto, a gente, eu gostaria de ter a satisfação de ter sido entendido, estarei à disposição sempre na secretaria, eu, ou pessoas mais qualificadas que têm a história desses momentos do encontro de contas da cardiologia, que subsidiou essa tomada de decisão de fazer o encontro de contas também na oncologia, de tal maneira que quem faz em onco recebe, quem não faz é retirado o dinheiro. E nessa história de quem faz recebe e quem não faz, até do município de Belo Horizonte, por falta de produção em alguns detalhes, em alguns campos, em algumas especialidades da oncologia que é ampla, perdeu o dinheiro, voltou o dinheiro federal do município de Belo Horizonte para o fundo para ser distribuído para aqueles outros que fizeram. É o que a gente chama de encontro de contas, que substitui a velha e já muito testada Câmara de Compensação do passado. com a restrição orçamentária do Estado de Minas Gerais nos últimos anos, a gente inventou a Secretaria de Estado tecnicamente, junto com o COSENS, está aqui a Paola, que deve ser citada e registrada a presença da Paola Mota aqui, que é uma gestora de saúde histórica no SUS de Minas Gerais e hoje ocupa quadros técnicos do COSENS, que nos ajuda, que participa das discussões bipartites entre o Estado e os municípios através do COSENS, para poder referendar ou para poder discutir demandas como essa que, caso, venham conduzidas pelo interesse e pelo diagnóstico e pela visão e pela vontade dos gestores da região ampliada para discutir isso aí. Nós já temos, no passado, um parecer negativo, temos um parecer recente agora de novembro negativo para essa pretensão e o senhor deputado encaminhou, parece que quinta ou sexta-feira, um outro documento que está guardadinho lá no SEI, mas a área técnica já está discutindo e, provavelmente, a gente vai ter alguma dificuldade. A Aline, que é gestora regional de saúde, nós já conversamos sobre essa situação em alguns momentos, vários, talvez, não sei quantos, porque o assunto é recorrente, nós estamos já no décimo, dezprimeiro mês do governo e a gente já tratou disso por vários ângulos e tal e, na última vez que a gente trocou alguma mensagem, eu sugeri, Aline, mais do que trazer a discussão, traz uma resposta da CIRA, envolva os outros gestores, mas, infelizmente, a gente tem uma demanda absurda, ela não cuida só do assunto oncologia, ela cuida de todas as demandas específicas do campo, desde a atenção primária até a especializada e nós, por mais focados que a gente esteja em regulação, regulação é o nosso negócio, contrato é o nosso negócio, pagamento é o nosso negócio, controle do teto é o nosso negócio. Então, nós temos cinco diretorias dentro da regulação assistencial que nos obrigam a ter essa visão ampla disso tudo. Então, com o meu respeitoso abraço ao deputado e cumprimento pela luta que ele empreende já há praticamente duas décadas na especialidade de oncologia e o trabalho inegável e competente que ele tem realizado e sempre realizou, espero que ele tenha meios para continuar promovendo isso e a gente não enxerga, infelizmente, até agora, esse excedente de produção, essa falta de produção de rádio e de procedimentos cirúrgicos, mas a gente coloca para a sociedade mineira que gastamos mal o dinheiro para a oncologia, gastamos com pouca cirurgia, deveríamos fazer mais e, paradoxalmente, é o que o deputado quer fazer, mas é impedido no território porque ele está no hospital geral. Agora, tudo que for produzido nesse hospital, infelizmente, vai ser fomentado pelas regras gerais que nos impõem o Sistema Único de Saúde, especialmente o que diz a Portaria 140 e outras formas de financiamento a critério, de novo, passa pelo Estado essa negociação porque o município não é pleno, ele não pode decidir o que vai pagar ou deixar de pagar por essa cirurgia. Mas gostaria de lembrar também para os senhores o seguinte, uma última coisa, é que o que o SUS paga não é exclusivamente aquilo que consta da tabela, o que está explicitado na apresentação delicada e tranquila que a Rita fez. O SUS, ele é o grande comprador de trabalho em saúde, é o grande comprador de serviço, maior do que qualquer plano de saúde. Agora, o SUS é o único que bota um tomógrafo dentro do hospital que é usado, inclusive, para atender plano de saúde. É o SUS que bota granito e vidro blindex e faz esses hospitais lindos como esse é, ajuda na financiamento, na obra, custeio, reforma e etc. Tem linha de financiamento para isso? Eu nunca vi dizer que um plano de saúde, com raríssimas, íssimas, íssimas exceções, um plano de saúde participou da reforma de uma ala de um hospital, um plano de saúde, sei lá, ajudou em pouca uma construção em outra. Mas nunca vi falar que um equipamento de peso fosse entregue para uso do sistema único de saúde ou dos próprios pacientes da rede dele. O SUS tem todos os méritos e qualidades de sustentar o que acontece hoje em termos de assistência. A regulação, senhor deputado, que recebeu uma menção que não me honrou aqui, que eu estou 12 anos na regulação, são 1 milhão e 200 mil internações ano para uma população de 25 milhões de habitantes, quase. 1% passa pela judicialização. Me desculpe a ênfase dada a esse momento. Me desculpe e me perdoe, porque a emoção me toma, uma vez que é significativo o que o SUS pratica, é significativo o que o SUS põe, em termos de rede de urgência e emergência para manter porta. 300 milhões de porta de entrada, 206 milhões de leite retaguarda, 105 mil para UTI adulto de incremento e mais, quase coisa da ordem de 60 mil reais para rede de cegonha, UTI neonatal e atendimento de gestante de alto risco. Coisa que nenhum plano de saúde põe. Está lá dentro deste hospital utilizado, que nós utilizamos 116 leitos, o SUS utiliza 116 leitos e coloca isso aqui à disposição do cidadão da região ampliada, seja ele particular, seja ele cliente de plano de saúde e seja ele paciente SUS. Então, esses recursos o SUS põe lá, porque é direito de todo cidadão usar esse serviço, tendo ou não plano de saúde, essa discriminação jamais é feita. Mas, os gestores hospitalares, eles sim, eles lutam com um grande aumento de custo anual dos insumos. Por quê? Porque é tudo parametrizado pelo dólar. Então, o remédio da quimioterapia, o equipamento, a lâmpada, o tomógrafo, isso tudo, é parametrizado em dólar ou em euro e a gente fica aqui recebendo teto físico do orçamento anterior, que, aliás, a gente tem que prestar atenção, porque o Ministério da Saúde está com um desenho de desfinanciamento progressivo a partir de 2020. e isso vai afetar a nossa capacidade de produção. O Estado de Minas Gerais, em tese, está começando a sair de uma crise. Então, não é um aporte de produção, de receita, não é uma pujança econômica que vai repercutir positivamente nessa dificuldade de financiamento que a gente tem. Eu já estou resvalando para outras, como diz o meu chefe, divagações sobre o mesmo tema, mas eu encerro aqui, deputado, me colocando à disposição de quem se interessar em avançar nesse tema, em compreender esses detalhes, mas a gente tem muito o que fazer, de fato, e a gente depende muito de eventos como esse, que, com certeza, ficam registrados para acesso da população que queiram se debruçar sobre isso, e conhecer o pano de fundo de cada crise que a gente tem numa região ou outra que vai para o viés da política, da viés da política. A política, essencialmente, ela trata da relação entre os homens, entre o povo. O povo faz esse trabalho. Então, isso é fazer política. Agora, a gente tem que usar adequadamente das forças que a gente tem e dos argumentos, e eu, como técnico, eu gostaria que prevalecesse a razoabilidade, a economicidade, porque, sem dúvida nenhuma, não existe nada na Secretaria de Saúde, a não ser as questões estratégicas que não possam ser publicizadas. E a questão da impessoalidade. Tem aqui um cirurgião do meu lado e eu gostaria que ele fosse visto como um cirurgião, que ele pudesse ter o desempenho dele num ambiente onde existe um pesado investimento público, seja por aporte de recursos ou por isenção fiscal, por exemplo. E a gente precisa evoluir para finalizar, eu já tenho cinco minutos que eu estou querendo parar, é o seguinte, que os bens hospitalares, que a tecnologia que está dentro do território de Belo Horizonte, não pertence ao município de Belo Horizonte, pertence ao povo do Estado de Minas Gerais. Então, quando a Rita cita que um paciente saiu lá de Tioflotone e foi parar em Muriaé, ele foi parar, porque o SUS é solidário, ele foi parar lá porque o SUS existe um sistema que enxerga que existe uma necessidade num certo momento, num certo local e que a rede naquele local não dá conta de atender. Mas em Muriaé vai ser atendido, seja no São Paulo, seja na Fundação, esse paciente vai ser atendido. Essa é a grande habilidade que a gente conseguiu fazer através da regulação chamada SUSFACIO, que ela resolve 99% dos casos de um SUS que banca com precariedade, com limitações, banca a assistência que a gente tem aí. A gente não tem capacidade para resolver algumas doenças raras, esse 1% da judicialização prejudica uma sociedade inteira, ela não traz um benefício para aquele paciente. e aí a gente tem que discutir talvez um dia, senhor deputado, filosoficamente, onde é que entra na política pública a morte? Porque a mão do SUS, o pensamento do técnico, ele começa a fazer o provimento que facilita e ordena até a concepção do cidadão. O cidadão foi concebido, vem uma gravidez que eu tenho acolhimento para a mãe, nasceu uma criança, tem que ter assistência para a criança e para a mãe, e depois nós temos uma política toda dentro do âmbito da saúde, fora as questões sociais, ambientais, que nos obrigam a poder fazer que esse cidadão consiga promover a própria saúde, que ele tenha autocrítica, por exemplo, com relação a certos hábitos de uso de álcool, de drogas, de tabaco, por exemplo, e a gente é um dos países onde tem o menor índice de jovens fumantes. Você sai do Brasil, você vê o tanto de menino, menina fumando nas esquinas. Aqui a gente não tem mais esse óbito. Então, eu parabenizo o deputado pela provocação que nos fez, pela oportunidade que nos deu de esclarecer a luz da legislação que é imposta pelo SUS, mas algum arranjo, arranjo que eu digo, um arranjo, alguma negociação, alguma construção teórica, prática, que aponte para razoabilidade e economicidade para promover esse acerto e melhorar a cirurgia, a gente precisaria de fazer muito mais cirurgia e muito mais diagnósticos. E nós precisamos de ter perna para fiscalizar a questão do uso exagerado de quimioterapia, porque a própria regra do SUS fala não se paga quimioterapia nos 15 últimos dias de vida. Não se paga inutilmente, despropositadamente, um medicamento caro para quem precisa é de conforto, para quem precisa de acolhimento, para quem precisa de sanear, por exemplo, a dor. É isso que esse paciente precisa, é o calor da família. O hospital é o último lugar que esse paciente deve pisar, que, aliás, é de alto risco para qualquer paciente sadio, inclusive e especialmente para quem tem câncer. Então, hospital não é lugar de paciente terminal. E aí nós temos também portarias direcionando para o cuidado paliativo. Cuidado paliativo não significa eutanásia. Cuidado paliativo não significa encaminhar o sujeito para a morte. e aí filosóficamente nós temos que discutir que hora que nós vamos discutir morte dentro da saúde, que hora que nós vamos discutir morte com o judiciário para a gente acolher devidamente esses pacientes oncológicos. Porque na cardiologia é simples, infartou, morreu, acabou. Ninguém fala mais dessa morte. Morreu, coitado, que Deus o tenha. Agora, o sujeito que foi mal conduzido ele pode ficar aleijado. e esse pelo menos escapou, graças a Deus. Então, morre um tanto e um tanto sobrevive. E poucos, nem a metade, resgatam a condição anterior de capacidade produtiva. Então, na cardiologia tem umas coisas bacanas para resolver. Agora, na oncologia, desde o momento diagnóstico até a morte é sofrimento, sofrimento, sofrimento e gasto. Gasto pesado. O SUS tem sustentado isso. Agora, nós podemos regular essa torneirinha que sai para a quimioterapia. Mas nós temos que estar lá na ponta. Talvez um evento que a gente vai participar agora sobre regulação a gente possa aprender com São Paulo, por exemplo. Porque no nosso projeto novo de regulação já existe uma equipe técnica para poder ajudar a orientar esses cuidados dos municípios que estão longe de um serviço oncológico. O tema é vasto, senhor deputado. E eu me dou por satisfeito e agradecido pela atenção dessa plateia que está aqui e o retorno que cada um dá pelo gestual, pela mímica, pela expressão. Eu agradeço e respeito muito o interesse dos senhores e senhoras que estão aqui presentes e que continuem mesmo na luta para poder fazer um provimento mais adequado do SUS e especialmente de aporte de recursos que nós não podemos ter um orçamento encolhido por outros interesses para fora do campo da saúde. muito obrigado a todos e, mais uma vez, agradeço e me despeço. Obrigado. Nicodemos, gostaria que realmente sua participação foi extremamente válida. Eu acho que tem um lado e tem também a parte técnica e tudo. Mas eu gostaria que não fosse, sim, tipo uma queda de braço, que as coisas podem acontecer, mas, para não acontecer, nós encontramos um subterfúgio para poder impedir que as coisas aconteçam. O que eu penso, o SUS tem que ter uma forma de que essa assistência, que esse gasto, que esse contexto todo de aprimoramento do SUS, mas ele que chega realmente naquilo que o paciente está precisando. Porque eu concordo em muitas coisas que você disse, mas, no dia a dia, nós não vemos isso lá na prática. No dia a dia, quando você está com o paciente para resolver o problema dele, nós não vemos todo esse aporte que o SUS tem, todo esse recurso que o SUS disponibiliza. Nós não vemos isso. Gustavo, você quer lá operar os pacientes do SUS, você quer aumentar, diminuir a sua fila de pacientes de espera lá nas cirurgias de coluna, tantos pacientes com deformidades importantíssimas em coluna. Você está querendo ali operar esses pacientes. não está pedindo muito mais do que o SUS pode fazer. É pagar um preço justo, adequado, que você possa fazer o seu trabalho ali. Agora, nós não vemos isso no ecodemos. Eu sei que o SUS gasta, que o SUS abre estrutura nova, abre isso, cria unidade básica de saúde, cria posto de saúde, cria um punhado de obras. Às vezes, umas funcionam, outras não funcionam. Eu sei que o SUS tem recurso e ele tem gasto, esse recurso. Mas eu tenho absoluta certeza que o médico que está hoje com o paciente à sua frente, nem o paciente, nem o médico vê todo esse amparato que o SUS dá, não. Estou te dizendo, nós estamos aqui com o mesmo discurso, com a mesma fala. Não é possível que nós não vamos chegar a um ponto comum. Não é necessário aumentar as cirurgias oncológicas? Não é visível, isso não está aprovado. Brasil aforo, que nós precisamos facilitar e valorizar quem está hoje querendo operar os pacientes do SUS oncologicamente. É esse. E por que eu não posso operar os pacientes com câncer que me procuram? Porque é uma referência que eu criei há 20 anos. Hoje os pacientes vêm de distantes, locais distantes, de outras cidades, é porque o pai dele está lá vivo, operou comigo um tumor de intestino e agora ele também está com a mesma doença e quer vir operar comigo. Eu estou lá operando, tenho uma fila interminável de pacientes com câncer de mama. A Rita sabe, até final de janeiro já estou com filas antecipando cirurgias, porque às vezes os pacientes não querem esperar. Por que é que eu, com essa experiência toda de 20 anos, hoje eu sei que estou conseguindo os melhores resultados da minha carreira como médico, com treinamento, com experiência, sabendo indicar cirurgias corretamente, é claro que não estou dizendo que isso é a experiência que faz, às vezes, recém-formado, as pessoas começam já a trabalhar adequadamente, mas por que depois de tantos anos assim, eu hoje, com a minha fila de cirurgia, com os pacientes oncológicos, eu estou tendo dificuldade de fazer isso para o SUS, para os pacientes do SUS. não estou cobrando, não estou querendo nenhum recurso a mais, não estou querendo o mesmo recurso que sempre foi pago pelas cirurgias que eu fiz, durante 20 anos fazendo essas cirurgias. Hoje, o que eu quero é que o SUS não deixe esse profissional com as portas fechadas, quando, na verdade, ele não está querendo nada de promoção, nada de de um ganho a mais, ele quer simplesmente que o SUS seja ético com ele, tem um compromisso que ele teve durante todo esse tempo de trabalho que ele teve. Por que é que de uma noite para o dia, um profissional que sempre dedicou ao SUS, hoje vai deixar todos esses pacientes desamparados? Porque os pacientes me procuram. Na segunda-feira, eu abro lá o consultório, tem 60, 70 pacientes, e eu atento todos. Como sempre atendi, atento todos pelo SUS. Agora, eu não vou agendar as cirurgias desses pacientes? Está aí, os pacientes chegam lá, a Rita é testemunha no hospital. Segunda-feira, tem lá 80, 60 pacientes, todos os pacientes que querem operar. Wilson, eu quero operar com você, você já operou a minha irmã, você já operou a minha tia, você já me operou. E agora, eu não vou agendar essas cirurgias para esses pacientes? Eu sempre fui, trabalhei pelo SUS. Então, é esse, é que os médicos, eu estou dizendo aqui, um exemplo meu, mas isso é a realidade de inúmeros médicos que dedicaram a sua vida pelo SUS. O SUS não tem uma carreira médica que garanta o médico que hoje dedica, que trabalha pelo SUS, o futuro dele daqui a um ano, daqui a dois anos. Não tem uma lei que garante isso. Em todos os outros serviços, na segurança, na educação, no judiciário, o profissional, quando trabalha 10, 15 anos, ele tem as suas gratificações, tem a sua garantia do emprego. Na saúde, não. O médico trabalha 10, 12, 15 anos, daí ele é mandado para a rua, sem motivo nenhum, e, às vezes, tem que enfrentar plantões. é isso que o SUS paga para quem dedica a vida trabalhando lá no dia a dia com os pacientes do SUS. E o médico, depois de trabalhar 10, 15 anos, o Carlos Pimenta, a segurança dele é voltar a ser plantonista, por, às vezes, um desejo do político da cidade lá. Um contrato precário. É. Sem contrato, sem nada. É isso, eu acho, que nós temos que defender hoje. Não é só as instituições, nem é tão somente o SUS. É defender também os profissionais que passam a sua vida dedicando a vida aos pacientes do SUS. Tem inúmeros médicos hoje que trabalharam a vida toda pelo SUS e não tem nada, nem no presente, nem no futuro. Tem que abandonar as cidades, tem que mudar para outras cidades. É por isso. E aí, os erros dos governos. Por que abrir novas faculdades de medicina se está faltando médicos, se tem tanto médico formado no Brasil e que hoje não conseguem um espaço para trabalhar no SUS? Tantas cidades menores aí que tem dois, três, quatro, cinco cirurgiões lá. Se existe um único hospital na cidade que é credenciado pelo SUS, tem um corpo clínico, os outros não podem trabalhar, tem um atendimento para os pacientes do SUS. Então, eu acho que o SUS tem todo o seu valor, eu defendo o SUS, sou parceiro do SUS, a vida toda trabalhei pelo SUS, e eu acho que os pacientes têm que ter o SUS pela sua frente, porque 90% da população brasileira não tem condição de pagar um atendimento médico, não tem condição de pagar uma cirurgia, e ele consegue isso no serviço do SUS. Então, nós temos que defender o serviço do SUS, temos que defender o SUS, temos que defender os profissionais que trabalham pelo SUS. Eu peço a palavra, doutor Wilson. Primeiro, desculpa, eu tive que me ausentar lá no plenário, nós tivemos hoje uma votação muito grande, e eu tive vários projetos lá de minha autoria, inclusive um deles hoje, Nicodemos, ele foi votado em segundo turno, vai para a sanção do governador, que é um programa de prevenção às gravidezes precoces e apoio às gestantes, às gestantes grávidas, um projeto lindo, e o Estado tem todas as condições de implementar esse projeto através da rede do programa Viva a Vida, é, o programa Viva a Vida, não sei se chama Viva a Vida mais, já todo dia as mudas, hein? CEAI. foi criado, concebido como o programa Viva a Vida e pode perfeitamente dar uma assistência, mas eu vim aqui para poder, além das minhas desculpas por me ausentar, antes do doutor Wilson terminar a nossa reunião, primeiro quero cumprimentar o doutor Nicodemos, são poucas pessoas neste Estado que pode falar com propriedade sobre o SUS, como o doutor Nicodemos falou aqui neste momento, é uma pessoa que vive, que vivencia na Secretaria de Saúde, eu acredito que ele já tem até tempo para até se aposentar, mas ele permanece mais por vontade, por idealismo, por ser uma pessoa que tem a propriedade e o direito de falar como ele falou, é verdade, o que ele disse eu não tiro uma palavra, tem muitos hospitais por aí, não é o caso do Hospital São Paulo, aliás, eu nem conheço o Hospital São Paulo, estou conhecendo através do outro Wilson, através agora, o trabalho excepcional que faz, mas são poucos hospitais que valorizam o que tem e que conseguiram ter através das ações do SUS. é muito fácil. Uma emenda parlamentar, uma ação do governo, instalando um tomógrafo, um aparelho de ressonância magnética, um serviço de hemodiálise, um serviço de atenção ao paciente oncológico, e o financiamento é todo pelo SUS. Agora, também existem aqueles hospitais que não dão valor a isso e que acham que isso aí é normal e que pode utilizar tudo isso nos pacientes, criando verdadeiros feudos dentro do hospital. Quem manda no serviço de ortopedia no hospital tal é um grupo ali que não moveu uma palha para poder ajudar a montar o serviço e acha que manda e desmanda, e, na verdade, manda e desmanda. Não deixa outros profissionais entrar, aquilo ali é um meio de ganhar muito dinheiro. Isso tem que ser desmantelado. Isso aí tem que ser feito, tem que ser denunciado, porque o hospital público, o hospital que recebe dinheiro público, tem que abrir suas portas, sim, pelo menos no que preconiza a lei, no mínimo 75%. Tem contrato, 60%, 60% pelo SUS, e, muitas vezes, dificulta tudo. Olha que vem um paciente grave, um paciente que vai dar trabalho, que vai dar, vamos dizer assim, entre aspas, prejuízo, quer encaminhar esse paciente para o hospital e, muitas vezes, não aceita receber esse paciente. Agora, a gente tem que questionar também algumas coisas, doutor Nico Demos. O senhor falou sobre os planos de saúde. Tem plano de saúde que não ajuda em nada, mas os planos de saúde regulamentados pela Agência Nacional de saúde, o cliente, o paciente, aquela vida do plano de saúde, quando vai para o hospital público, o plano de saúde tem que pagar por essa vida. É o ressarcimento ao SUS. Mas não, não é pequeno, não. Eu tenho trabalhado muito nisso aí. No cruzamento de informações, a conta está sobrando para os planos de saúde e elas têm que pagar. Têm que pagar e sem reclamar. porque, muitas vezes, o valor que é cobrado nos planos de saúde é menor do que o valor cobrado se fosse paciente, se fosse pagar pela tabela do plano de saúde. Então, isso é muito relativo. Nós não podemos também julgar. A gente sabe que tem alguns planos que não são regulamentados. Alguns planos populares que existem por aí que cobram do paciente na hora do aperto e encaminham para o hospital, o hospital público. Isso é muito comum também. Mas todo o dinheiro do SUS é dinheiro público. é dinheiro que vem da carga tributária que é altíssima. E o paciente, ele tem o direito de reclamar, tem o direito de exigir, porque é ele que está pagando aquele dinheiro que vai pelo SUS. A carga tributária no país é uma coisa estrondosa. Então, nós temos que ver os dois lados. Aquele paciente, como diz o doutor Wilson, que está com câncer. Imagina, gente, pelo amor de Deus, você chega assim, olha, você está com câncer. Você está com câncer de estômago. Você está com câncer de intestino grosso. Você está com câncer de ovário. Você está com melanoma. Ele quer ficar livre dessa doença o mais rapidamente possível. E aí tem que ter uma maneira, e eu acho que é difícil você administrar um sistema de saúde. A gente não pode jogar culpa também nos gestores, não, mas tem que encontrar uma maneira de poder dar um acolhimento a esse paciente. Eu falava, não sei se você ouviu aqui, o tempo médio quando se faz um diagnóstico ou pelo menos uma suposição de que o paciente tem um câncer de próstata e na hora que ele é encaminhado para fazer uma biópsia, é um Deus nos acuda. Os hospitais falam assim, ah, doutor, ah, não, doutor, não tem jeito. O SUS paga por uma agulha de biópsia de câncer de próstata, uma biópsia de próstata, trinta e poucos reais, e o hospital paga, compra aquela agulha por cem reais. Então, existe esse, sabe, esse desencontro de preço, de informação, de boa vontade, sei lá, de alguma coisa nesse sentido. Tem que resolver, não tem como resolver. Não, não, no pacotão na área de oncologia, ah, não, ser, ah, não ser a oncologia clínica, que aquele paciente encaminhado para tratar, mas até o paciente chegar lá no tratamento, hoje tem as clínicas de tratamento oncológico, elas laçam o paciente na porta, facilita tudo, mas para chegar lá é que é o problema. Oh, meu Deus, é um sacrifício, é uma via cruz, sabe, para poder ir ao médico, ser indicado a biópsia, fazer essa biópsia, e depois com a biópsia na mão, com o resultado na mão, que é o, muitas vezes, o serviço que atende, ah, você tem que fazer uma prostatectomia radical com esvaziamento ganglionário, vai fazer? Um bom projeto de lei. Ah, bom projeto de lei? Pois é, mas projeto de lei, doutor Nicodemos, aqui na casa está cheio de projeto de lei, está cheio, pode saber que tem dezenas de projetos de lei, o que tem que fazer é uma fiscalização desse serviço, é uma punição exemplar desse serviço, para que eles não barreirem a entrada do paciente, principalmente o paciente pobre. O paciente de convênio acha as portas abertas. O paciente particular, quando tem o paciente particular hoje, eu sou formado há 40 anos atrás, formei em 1979, e nos meus primeiros anos de atuação como médico cirurgião geral, era uma beleza. Naquela época, ela não tinha plano de saúde, tinha nada não. Era o coitadinho. Quem tinha o INAMPS, o INPS, era um privilegiado, mas a grande Márcia não tinha direito, nem de chegar perto da porta dos hospitais próprios. Eram os indigentes, os indigentes, o cansei de pegar tudo isso. Então, hoje, a luz da verdade, a luz da realidade, esse paciente oncológico, principalmente, para poder fazer o diagnóstico final e para poder fazer o tratamento que é o buraco negro que existe de tudo isso aí. Então, nós temos que facilitar. E existem hospitais como o Hospital São Paulo que se dispõe, se propõe a atender esses pacientes. E outros não atendem, não, doutor Nicolini. Só sabe disso. O que o doutor Wilson está aqui, eu estou até nesse momento aqui, deixei até de ir lá na Secretaria de Educação, última audiência com a secretária agora para poder acabar de participar dessa audiência aqui, é porque o exemplo que esse médico faz, ele tem que ser elogiado. E quando ele faz a denúncia, quando ele apresenta os problemas, é com propriedade. Propriedade. Então, eu queria, encerrando a minha fala, reforçar aqui o que eu falei, está ali um médico que eu me espelho nele, o doutor Nicodemos, um homem que eu tiro o chapéu para ele, que eu respeito, como poucos que eu respeito, mas esse eu respeito. E nesse aqui também, eu gostaria muito de que o trabalho dele se visse como exemplo de um profissional dedicado, até fala assim, quando ele saiu de um hospital lá, na cidade lá, em Muriáé, chegava para os pacientes que procuravam aí, e falava, o doutor Wilson hoje é deputado, ele não liga mais para o SUS, não, mas é um homem que fica lá segunda-feira, vem para cá terça e vai embora quarta, e às vezes até quinta-feira, mas está no sexta, está no sábado, está no domingo, pelo trabalho que ele faz. Então, parabéns, doutor Nicodemos, exemplo de gestor do SUS, e doutor Wilson, exemplo de trabalhador braçal do SUS, que faz um trabalho inigualável lá na cidade de Muriáé. Parabéns, Carlos. Ô Nicodemos, para que a nossa reunião seja produtiva, eu gostaria só que o senhor levasse para casa dois pontos para refletir. Nós acabamos de aprovar aqui hoje, em segundo turno, o projeto de lei que autoriza o Estado a habilitar os centros especializados em diagnóstico oncológico. É um projeto que vem exatamente resolver tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, que a dificuldade, o tempo de espera que o paciente tem para fazer as biópsias. Então, já está aqui o projeto de lei em segundo turno, só o governador sancionar, e aquela pendência em termos de lei, que para o Estado, às vezes, ele tem essas dificuldades, mas agora, então, já está aqui a lei aprovada, dois anos que nós passamos aqui na Assembleia trabalhando sobre essa lei para autorizar. Então, o governo hoje já está aí com a lei, então, ele pode hoje habilitar no hospital geral o centro de diagnóstico oncológico. Isso vai ser extremamente importante para alguns hospitais tornar mais produtivo. É aquilo, o paciente chegou ali com a presença, isso, o paciente chegou, eu atendi o paciente, o paciente depende de fazer uma biópsia, ele no mesmo dia da consulta, ele já pode sair da sala de consulta, ir para uma outra sala que tem lá ultrassom, que tem a endoscopia, que tem a colonoscopia, já fazer a biópsia, não preciso de eu ficar mandando esse paciente para a Secretaria de Saúde, mandando esse paciente para ficar aí navegando de uma cidade para outra, buscando tratamento, quem vai acolher ele. Naquela primeira consulta, a gente já pode encaminhar os pacientes, como é feito no Pérolo Abaito em São Paulo, um hospital exemplo no Brasil, o paciente já chega com a mamografia alterada, já faz no mesmo dia a biópsia, uma semana depois, já volta com a consulta agendada e já começa o tratamento. Economicidade, o paciente vai viajar menos, o paciente vai resolver tudo em um centro só. Então, é isso que nós estamos propondo, nós temos uma absoluta convicção que esse centro, lá no Hospital São Paulo, ele vai dar um resultado espetacular para Minas Gerais. O paciente vai chegar, vai consultar e já vai sair dali com o diagnóstico, volta para casa, sabendo que na próxima consulta ele está com o diagnóstico dele concluído. Então, nós estamos procurando aqui e que o hospital seja mais produtivo para o SUS, para o Estado. É isso que nós estamos buscando, Nicodemus. Não estamos aqui querendo nada que não possa ser feito. É que esse paciente possa fazer o diagnóstico dele, que ele vai ter que fazer em algum lugar ou não, e que a gente possa, com a conclusão desse paciente, por exemplo, eu estou com um paciente com câncer de mama, fiz a biópsia, fiz o diagnóstico, por que não agora eu operar o paciente se eu tenho treinamento para fazer a cirurgia oncológica dele, a cirurgia reconstrutora, tem todo o serviço preparado. Então, podemos concluir o tratamento desse paciente e o paciente ser muito bem tratado, com resultado excelente dentro do SUS e com custo, que é aquilo que o SUS propõe fazer, sem nenhuma créscima a mais. Então, eu gostaria que o senhor debruçasse em cima desses dois projetos nossos. o primeiro é o do diagnóstico oncológico. E o segundo, que o hospital, com as cirurgias oncológicas, possa receber a tabela da cirurgia oncológica. Entendeu? Eu acho que é um pedido justo do Hospital São Paulo, pela estrutura que nós temos, de residência médica, de tudo aquilo que você disse que encarece o tratamento dentro do hospital, nós temos. Nós temos convênio com a faculdade de medicina, os acadêmicos de medicina passam lá em todos os estágios. Temos residência em clínica médica, cirurgia, pediatria. Temos várias residências no hospital hoje. Então, eu acho que, se o senhor puder dedicar a essa demanda aqui do hospital, nós vamos ficar muito grato. Agora, eu gostaria de passar a palavra para alguém da plateia que queira fazer algum comentário. Então, pode, sim. Tem o microfone ali, logo atrás. É só identificar a cidade onde mora e a entidade que representa. E o nome também. Eu sou Maria da Consolação Anastácio Ribeiro. Eu sou de Sete Lagos, mas tenho muita participação aqui em Belo Horizonte. Inclusive, eu achei interessante, devido ao fato de que eu perdi um dedo exatamente por demora de um diagnóstico em relação ao câncer, que deu até neoprasia em meu dedo e eu perdi. Foi o atraso. Eu sou professora, sou pedagoga, sou psicopedagoga e sou uma pessoa sempre que estou participando. E eu fiquei imensamente encantada com o projeto apresentado, devido que eu, que já passei por essa espera no SUS, e até mesmo pelo IPSEG, porque eu sou professora do Estado, então eu acredito que será um passo imenso para o nosso ganho como paciente e, ao mesmo tempo, até como cidadão. Eu gostaria de estar dando os parabéns por esse lindo projeto e vou torcer para que ele seja aprovado. O projeto foi aprovado, agora nós vamos aguardar aqui a Secretaria Estadual de Saúde, o governo... Graças a Deus, então, que ele foi aprovado, porque, assim como eu, tem muita gente que está esperando. Também, já estou até fazendo um tratamento de leucemia. Foi também demorado para descobrir. Ano passado, o tempo todo, eu fiquei tratando, com problemas de anemia. Quando foi descobrir, eu estava começando leucemia, graças a Deus, que descobriu rápido, mas eu tive que pagar. Se eu espero pelo SUS, um momento desse, eu teria até que ir para a fila de transplante. É, testemunho realmente... Isso aí é a realidade das pessoas hoje que enfrentam o tratamento do câncer. E muitos que até que ficam curados, é interessante a gente entender que eles nunca livram do estigma do câncer. Então, ter um diagnóstico de câncer, quase ninguém merece, e a gente tem que lutar para que todos eles sejam realmente curados. Eu acho que é isso que é a busca nossa, é investir no diagnóstico, é antecipar o diagnóstico, e é poder curar todas as pessoas que, infelizmente, recebem um diagnóstico como esse. Então, cumprida aqui a finalidade da reunião, eu agradeço muito o Nicodemos. O Nicodemos é um parceiro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de todas as audiências aqui, e é uma pessoa que ajuda a gente a enfrentar esses conflitos, que ajuda a gente a enfrentar essas barreiras que existem. E o nosso, pouco a pouco, o Nicodemos, eu tenho certeza que a gente vai ter bons resultados. Agora, um raciocínio interessante, é que a oncologia, ela deve caminhar. Diagnóstico e cirurgia, e rádio e quimioterapia, não o trepete, cirurgia, quimio e rádio. Eu acho que nós temos que, hoje, defender tanto o diagnóstico precoce e as cirurgias. E depois a rádio e a quimioterapia vêm juntos. Então, acredito que a reunião teve o seu alcance esperado. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Rita, ao Wesley, obrigado a Aline, que veio lá de UBAR, representando a Regional de Saúde. Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai ter muito o que comemorar com os centros de diagnóstico e com as cirurgias oncológicas. Muito obrigado, Nicodemos. Boas festas a todos vocês. Cumprida a finalidade da reunião, agradecemos a todos, convocamos os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.